Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje tenho a honra de receber aqui João Paulo, do Meu Mundo, Minha Vida. Salve, meu querido. Tudo bem? E aí, cara? Prazerzão aí. O prazer é todo meu, cara. Conheceu a cidade. Eu já vim aqui uma vez já, em Santo André. Bem legal, uma cidade bem top, hein? É, é uma mistura... Tem um pouquinho de interior, assim, um pouquinho de São Paulo. Então, lembra... Eu tava estacionando o carro aqui, lembra as ruas de Jundiaí um pouco, né? Lembra um pouco de Jundiaí. Aliás, eu tenho um brother que tá morando em Jundiaí, que nasceu e viveu aqui durante quase toda a vida dele. Agora tá faz uns três anos em Jundiaí. Ele era DJ aqui em Santo André, era bem conhecido. Você sempre foi de Jundiaí? Sempre fui de Jundiaí, mano. Nunca morreu numa cidade, tipo assim, em São Paulo? Então, eu morei quando eu era pivete, tá ligado? Quando meu pai e minha mãe... No começo do casamento deles ali, eu morei em São Paulo. Eu nasci no Alto do Paris, né? É ali perto do Braz. Eu falo que eu nasci no Braz. É. Mas eu não lembro muito dessa época. Aí depois meu pai saiu de lá, foi pra Campinas. Mas tudo quando era pequenininho. Porque eu me recordo mesmo que eu morei somente em Jundiaí mesmo, que eu vim começar a entender as coisas. E aí, aquele lugar que você construiu sua casa é um lugar um pouco mais... Natureza ali de Jundiaí do que aquele sangue? É porque Jundiaí, ele é cercado pela Serra do Japi ali, tá ligado? É cercado por serra. Então, aquele lugar parece ser longe do centro, mas é tipo seis minutos eu tô no shopping ali, no Maxi Shopping Jundiaí. Mas uns dez minutos eu tô no centro. Então, é uma área afastada da região central, mas é tudo perto em Jundiaí. Não tem lugar longe. Que delícia, né? É. Não tem muito trânsito, é mais tranquilo assim. Tá ligado? Você sentiu diferença, assim, de... Você morava numa P, né? Na verdade, você morou numa casa antes, né? Eu sempre morei em casa, cara. O que acontece é que eu mudei muito. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha um negócio de ficar mudando de casa toda hora, velho. Então, tipo, eu morei numa sete casas diferentes, ó. E aí, quando eu comecei a gravar o meu mundo da minha vida, eu morava numa casa no centro. Aí, morava eu, minha mãe e meu irmão. Foi na época que meu pai e minha mãe se separou. E aí, a gente ficou morando numa casa na rua debaixo do bairro do meu pai. Então, a gente morava nessa casa. Quando eu comecei a gravar, 2011. Aí, se eu não me engano, em 2013, eu fui pra uma outra casa. Já morando com minha esposa, que é hoje minha esposa. E aí, nessa casa aí, eu morava num bairro chamado Ponto São João. Foi onde o canal deu o boom, assim, né? Que explodiu mesmo. Que foi a casa que mais marcou a história do canal, entendeu? Acho que foi quando eu te conheci. Em 2013? É. Aí, eu morei lá durante um bom tempo. Depois, mudei pra um apartamento. Que eu comprei, né? Quando eu mudei pra essa casa, as coisas começaram a rolar, né? Então, eu comecei a monetizar o canal. Comecei a fazer um dinheiro e tal. Aí, eu e minha esposa compramos um apartamento. Mobiliou e tal. Mudou. Só que daí, eu fiquei três... Acho que nem três anos no AP. Mas, mano, eu não consegui morar em AP, tá ligado? Por quê? Eu sempre morei em casa. Ah, me senti sufocado. E aí, eu tinha dois cachorros também, cara. Aí, puta, o condomínio era mó treta por causa do cachorro. Tinha uma mulher bem no meu andar que não gostava de cachorro. Aí, quando eu não estava no elevador pra descer com os cachorros, ela se trombava e ela ficava xingando. Aí, eu falei... Que merda. É, porcaria. E aí, eu saí fora, mano. Tipo... Eu nunca fui preso muito às coisas assim, saca? Eu consigo me adaptar a qualquer lugar assim, cara. Acho que de tanto que eu mudei de casa, eu consigo me adaptar fácil, mano. Então, eu já fui pra outra casa. E aí, nessa casa, eu morei durante um tempo também. Eu não só consegui me adaptar no apartamento. Eu acho que por causa dessa prisão, assim, de não ter um quintal, saca? Eu ainda fiquei três anos ali, mas, mano, foi os três anos, acho, mais difíceis da minha vida, assim. Por causa que foi uma época que pegou também a fase de depressão, tá? Essas coisas. Acho que juntou tudo, tá ligado? Sei lá, eu acho que eu também planejei muito... Eu sempre fui um cara de criar metas pro ano, saca? Então, começava o ano, assim, 2012. Aí, eu fazia o primeiro vídeo com as metas do ano. Aí, batia. Aí, tipo, a minha maior meta de sonho de vida, que, pô... Acho que a galera das antigas sempre tem essa parada de falar pros filhos, ah, você tem que comprar sua casa e você tem que ter, né? Aham. Esses lá, assim, meu pai sempre foi assim. Aí, meu pai sempre falava, tem que ter uma casa. Aí, eu, mano, coloquei isso na mente, tem que ter uma casa minha, né? Senão, tipo, mano, eu sou um... Não tive sucesso, né? É, tipo isso. Aí, quando eu comprei meu apartamento, que eu vivi tudo aquilo, meio que eu morri, tipo, eu falei, caraca, cheguei no fim do rolê, tá ligado? Não tem mais o que fazer, pá. Aí, eu entrei meio numa nóia. Acho que a nóia dos 30 anos também, que tem, né? Com a crise dos 30. Na mesma época. É. A crise dos 30. Aí, entrei numa nóia lá, fiquei meio mauzão um tempo. Aí, foi a época que, tipo, pô, YouTube é constância, né? É constância, inovação, assim, não sei o que cai. Aí, foi a época que eu caí, legal, assim. Veio a atualização também do YouTube, né? Que ano que foi isso, né? Cara, eu não... Sei lá, acho que faz... 2017? Será? 2016? O negócio, sim. Tem no canal lá, dá pra... Dá pra puxar lá tudo separado por playlist. Acho que é 2016, mano. E... Eu lembro que foi bem nessa época mesmo que o algoritmo mudou bastante. É, entrou aquela atualização cabreira lá, que meio que decepou um monte de canal, mano. E meus vídeos de 2011 eram meio conturbados, né? Era meio polêmico, assim, pra... Pra época atual. Mas não tirei nada, eu acho que, tipo, tá lá. É minha história, né, mano? Não posso... Eu acho que serve de testemunho, né, cara? Tipo, quem eu era e quem hoje eu sou, né, mano? É legal ter isso registrado. Então, tá lá. Todos os vídeos lá, mano. E eu acho que esses vídeos, todos amarelou lá. Alguns saíram do ar. Eram os vídeos bem, bem pesados, assim. E aí, eu acho que isso, na atualização, fez com que o meu canal entrasse meio no buraco negro lá do YouTube. E aí, parou de... Cara, é muito louco. Tem o gráfico lá que eu entro, né? De todo o tempo do canal. Chegando nessa atualização, tipo, eu ganhava, sei lá, 15 mil inscritos por mês, 7 mil. Nesse mês que atualizou, no próximo mês, eu ganhei 300. Então, o YouTube parou de impulsionar meu canal aí. E aí, pô, é um trabalho gigantesco pra você voltar, né? Aí, foi bem nessa época que pegou tudo a crise de ansiedade. Foi tudo junto, né, cara? Aí, mano, tipo, hoje eu venho meio que entender, né? Na época revoltadão, você fica xingando o YouTube. Mas, mano, é uma ferramenta que, tipo, você tem que seguir as regras, né? Você tá lá usando a ferramenta dos caras. Lógico, isso cria conteúdo. Mas, mano, os caras têm as regras, né, velho? E aí, eu, tipo, na época não soube muito me adaptar a isso. Isso aí, pô, cair mais ainda. E agora eu tô voltando, cara. Graças a Deus eu tô... Eu entendi isso, né? Hoje até eu tive uma primeira reunião com uma gerente de conta do YouTube. A primeira reunião com uma gerente de conta na tua vida? Não, eu já tive, já tive... Cara, eu sou um cara, assim, que eu não posso reclamar do YouTube, velho. Eu sempre tive... Não privilégios, mas eu sempre... A galera me chamou pra... Eu já fui várias vezes no Google. Já participei de treinamento lá no Google. Já tive uma gerente de conta que me ajudou muito na época e tal. Só que eu tinha muito aquela mente de, tipo, ah... Só voltado pro que eu fazia, assim, daily vlog, né? Então, tipo, eu não tinha a mente de criar outros conteúdos pra atrair público novo. Então, eu ficava meio fechadão nisso. Hoje, né, não tem o que fazer, né, cara? Hoje, o Shorts também aí é um conteúdo que nem a primeira reunião que eu tive com a... Com a gerente de conta, ela falou, pô, pra crescer agora, que nem meu canal, tem a parada de bater um milhão, né? Antigamente, tipo, mano, todo mundo ficava na pira disso. Eu também ficava... Hoje eu não ligo muito, tá ligado? Mas, pô, seria genial bater um milhão, né? Pra ter a plaquinha. Pô, é mó gostoso você receber a placa e tal. E aí, a gerente de conta falou, cara, você bate rapidão esse um milhão. Ela falou, foca nos Shorts, conteúdo pesquisável, seu conteúdo hoje de casa, que eu construí minha casa. Hoje eu tô... Tem uma playlist lá, chama Casa MMV, que eu... Tá muito boa, por sinal. É, eu vou mostrando algumas coisas. Ela falou, pô, esse conteúdo tá perfeito. Conteúdo de aquarismo também, que é um conteúdo bem legal. Dá pra fazer umas thumb bonitonas. Dá pra fazer umas thumb bonitas, o conteúdo é interessante. Muita gente quer montar aquário, mas não tem coragem. Aí, tipo, eles acompanham os vídeos, tá ligado? Total. Eu recebo muita mensagem. Pô, meu sonho é ter um aquário, mas só de ver os seus vídeos já ficou mais suave. Então, tipo assim, hoje eu acho que eu ganho mais inscritos nesses vídeos de aquarismo e de casa. Que sai um pouco da bolha, né? Sai, cara. Aí chama uma galera nova que não te conhecia ainda. Sai, total. Tem uns canais grandes, né? De aquarismo também, só focado nisso. Tem, tem bastante canal focado em aquarismo. Acho que no Brasil... Ó, tem o meu parceiro, Amantes do Aquarismo, que é o Tiagão. Que é um canal bem legal, bem informativo. Tem Jumbo Brasil, acho. Cara, uns canais gigantes. Na gringa tem uns bem maiores, assim. Porque lá, cara, lá é muito mais fácil de você gerar conteúdo e muito mais barato, né? Aqui é muito caro as equipas de aquarismo. Então, fica assim, tipo... Que nem o maior canal lá que eu já vi é de uma mina que fica montando vários aquários diferentes. Pô, pra você montar um aquário aqui básico é muito caro. Então, eu trabalho... Os conteúdos que eu faço é dos meus aquários. Então, eu sempre tô atualizando ali, mostrando. E a galera pira, mano. Pira. É, eu tava há anos sem te acompanhar. E acho que nos últimos 20 vídeos que você postou, eu vi quase todos, cara. Porque mesmo que eu não tenho vontade de ter um aquário, é um conteúdo gostoso. Ou mesmo, como eu te falei, eu tenho um sonho um dia de ter uma casa. Deixa eu assistir, deixa eu ver o que o João pensa disso. Como é que tá sendo esse processo dele de construir uma casa. Os B.O.s, né? Que teve. Tem B.O., hein, velho? Nossa. Então, você vai... É um conteúdo que agrega pra tua vida, né? É, e isso é legal. Já escutei de várias pessoas falando isso, cara. Pô, meu sonho é construir uma casa. Aí ver os seus vídeos dá uma motivação, né? Empolga, dá referência e tal. Então, eu vendi meu apartamento lá, né? E aí eu construí essa casa. E foi bem legal o resultado dos vídeos. A playlist da construção foi legal e tal. E agora eu vou começar a mexer no quintal. Tipo, vou fazer uns negócios dentro da casa, tá ligado? Acho que vai ser bem legal. Vai atrair um público diferente. Depois que a casa ficou pronta, assim, você entrou lá, pôde viver as primeiras semanas. Como é que foi isso? Mano, é da hora, cara. Porque, tipo, eu nunca tinha construído, né? Eu sempre morei em casa alugada. Ou o apartamento que você já pega ali. Tipo, a gente pegou na... Zerado, assim, sem nada, né? Mas não é igual construir a casa. É muito louco, mano. Você vê o terreno. Aí você vai acompanhando todas as etapas. Mano, você sabe onde tá os canos. Tá ligado? Onde passa os canos. Onde passa os fios. Então, você... Você viveu aquilo. E é tipo assim... É como se não tivesse energia na casa. Você entra numa casa zerada, tá ligado? Aí você põe a sua energia ali, saca? Em casa alugada, primeira semana, segunda semana. Pelo menos eu. Mano, eu sempre tinha uns pesadelos. Medo de andar na casa, saca? Tipo, porque tinha uma energia lá, né? Das pessoas que moraram. Pô, você sabia o que aconteceu. Então, tipo... Na casa nova é gostoso, mano. Tipo, é muito legal, mano. É muito legal. É igual o prédio, mano. O prédio, você viveu a energia do prédio, mano. Então, tipo, o meu vizinho de baixo brigava com a mulher pra caramba. Os gritos, pá. Aí, mano, você saia andar com o cachorro, você escutava barulho de pessoa fazendo sexo, mano. Mas na caruda, assim, velho. Você saia lá, mano. Parece que o cara tava no... Não sei lá, no motel, mano. E aí você viveu aquela vibe estranha, saca? Tipo, de... Não sei te explicar, mas eu não me adaptei. Agora, essa casa que eu tô é um paraíso, velho. Nossa. Você curte natureza? Você curte... Curto, mano. Tá em contato com... Curto, curto mato, velho. Eu não era assim, mano. Eu era meio... Quando eu era moleque, eu era skatista louco. Então, tipo, eu gostava de cidade, caos, pá. Depois de um tempo, mano, eu comecei... O que me linkou muito com isso foi pescaria. Eu comecei a pescar, né? Conheci a pescaria através de um ex-sogro meu. Aí, tipo, comecei a pescar. Aí eu fui pra Amazônia. Mano, aí, tipo, comecei a me conectar com a parada. Eu quero saber como é que foi isso. Aí eu já fui, tipo, mano, perdi as contas, acho que mais de 15 vezes pra Amazônia. Que foda. É. Fora Amazônia, eu já fui pro Xingu, que é muito legal. Que isso? É a reserva indígena lá, mano, Xingu. Aí tem várias tribos. Eu já fui em duas tribos, já. Eu fui na Morena. E agora eu fui recentemente na... Pô, é uma outra tribo. Eu esqueci o nome agora. Tanguru. Aí, tipo, mano, é umas operações de pesca que consegue a liberação. Tudo certinho, tudo perfeito. Então, a comunidade indígena libera um espaço que ele constrói as ocas. E aí tem a cozinha e tal. Eu vou lançar um vídeo essa semana desse rolê. Adoro. E aí você convive ali meio com a comunidade, saca? Tipo, você vê o dia a dia dos índios e tal. Eles tomando banho no rio. Eles saem no pescar. Ah, e você fica ali uma semana naquele rolê dos caras. Eu cheguei aí lá na... Vi uma dança deles, porque tinha uma gringa lá, uma fotógrafa cabreira. E ela pagou para os índios lá um valor para eles fazerem apresentação, pintados e tal. Que eles fazem uma vez no ano. Aí eles fez exclusivo para ela. Mano, eu tive a sorte de estar nesse dia e ver. Fiz umas imagens de drone e tal. E é muito louco, mano. É muito da hora. Como está o dia a dia dos índios? Cara, pelo... O que eles fazem quando acordam? Como é que é? Então, pelo que eu vi lá, meio que tipo assim, é essa tribo que eu fui, né? Eles têm internet. Então, eles têm uma vida em redes sociais ali. Aliás, tem vários indígenas influencers e tal. E eles têm lá o dia a dia deles. Então, cada um meio que tem a sua oca. E aí, nessa oca vive várias famílias. São as ocas gigantes, mano. Eles dividem lá. E aí, moram tipo várias famílias ali. Então, pelo que eu percebi, assim, tipo... Tem uns caras que é responsável da oca de pescar. Aí tem umas plantações deles de mandioca e tal. E aí, mano, as criancinhas, mal bonitinho. Fica tudo brincando. Vão tomar banho de rio. Aí tem uns que caçam. E aí, pelo que eu percebi lá, é uma comunidade ainda que não tem... Tipo, carro, esses bagulhos. Aí tem um cara que é o presidente lá. Se eu não me engano, é o cacique. É, cacique. Que ele meio que é o presidente do rolê. Então, ele manda ali. Tem as regras e tal. Você tem que seguir as regras lá. Não pode beber. Não pode... Não pode um monte de coisa, né? Não pode levar bebida alcoólica, nada. Então, tipo, cara, é muito louco, mano. É uma brisa, assim, que os caras estão lá vivendo com a natureza. Você acha que eles são mais felizes do que o pessoal da cidade ou... Cara... Ou não? Ou é normal? Ah, pelo que eu percebi lá, com a internet entrando na comunidade, eu percebo que a molecada já quer vazar de lá, tá ligado? É. Quando eu fui na outra, na Morena, mano, eu conversei com vários pivetinhos, tipo... Mano, os moleques tudo com as roupinhas já, tipo, jogador de futebol, cabelinho já estilo Neymar. E os caras... Ah, queria conhecer a cidade, queria ir embora, tá ligado? É, meio louco. Então, tipo, com a internet, eu acho que é um meio termo, né? Saca? Os mais antigos, eu acho que vivem aquilo, mas os novos querem meio que vazar, mano. É curioso, né? É curioso. A gente quer... A gente sempre quis estar onde a gente tá hoje, né? Como humanidade, né? A gente sempre quis chegar nesse momento onde a gente tá mais confortável, a gente tem acesso às coisas de forma mais fácil. Eu vejo muita galera falando que, pô, vamos pro meio do mato, vamos viver assim e tal. Tem seus limites, né? Tipo, você foi pra Amazônia, como é que é você ter mosquito em volta de você o tempo inteiro, né? Isso não é bom, não é gostoso, né? Cara, tem, tem tipo assim, tem os contras, mas tem também um lado bom, saca? Eu tava vendo esses dias um documentário no YouTube de uma mulher, uma carioca, que tinha um cargo numa multinacional, cabreira, cara. Aí ela aposentou, mano, ela comprou um flutuante e aí conversou com a comunidade lá, pediu autorização pra morar no Rio, mano. Ela mora, tipo, um flutuante no Rio. Eu vi essa porra. Você viu isso, mano? É muito foda. E ela vive lá, mano, tipo, aposentada. Que tem um monte de livro, assim, né? É. E ela fica lá com o barquinho dela, vive do lado da comunidade lá, não vive na comunidade, ela vive do lado. Mano, deve ser uma brisa, né? Tipo, eu não, eu acho que eu, pelo que eu já vivi lá, não é fácil, tá ligado? É um rolê meio difícil, que nem eu vou pra uma cidade que chama Barcelos. É tipo, de Manaus, que é a cidade gigantesca. Quando você tá na cidade mesmo, nem parece que você tá na Amazônia, mano. Eu nasci em Manaus. Você nasceu em Manaus? Caraca, mas viveu lá muito tempo ou não? Não, eu saí rapidinho. Depois eu fui pro Ceará, aí fiquei uns anos lá, e depois eu fui pra Minas, agora eu tô aqui em São Paulo. Cara, que loucura. Então, você é um manauara. Sou. Que louco, mano. Então, eu tenho vários amigos lá, mano. Uma galera mesmo. E aí, tipo, de Manaus pra cidade é uma hora de voo, no Teco Teco. E aí, você chega lá, cara, é uma outra realidade, mano. Tipo, você cai numa cidade que você vê que aqui a gente tá, sei lá, a gente vive num bagulho muito diferente, mano. Porque lá chega tudo de barco, então é meio limitado, saca? Então, o rolê da galera é diferente. Mas é uma cidade bem gostosa, eu adoro ir pra lá. Todo ano eu vou pra Barcelos, é muito legal, só que é um rolê bem diferente, assim, né? Por que você gosta? Cara, porque, cara, é tipo, eu me desconecto da internet sete dias sem nada de sinal, então, cara, foi muito engraçado, engraçado em termos assim, mas teve uma pescaria que eu fui esses tempos, que aí eu fiquei sete, oito dias sem sinal, sem, mano, nada de digital, assim, de internet. Gente, quando eu voltei, tava tendo a guerra na Ucrânia, e o monarca tinha sido cancelado. Mano, eu voltei, tipo, com um monte de informação, falei, caraca, velho, uma loucura, mano. Aí, tipo, fui me atualizando, falei, nossa, mano, aí é sete dias, mano, sem uma parada. E a galera lá, tipo, os ribeirinhos nem sabem o que tá acontecendo aqui, mano. Nem sabem, tipo, sabem de muita coisa, assim, que nós é normal no dia a dia, eles estão... Essas notícias que a gente recebe, os caras estão cagando, né? Não, estão cagando, mano. O rolê dos caras é ganhar a grana deles lá pra sobreviver, comprar, pescar, turismo de pesca também é muito legal, ajuda bastante, que nem a comunidade lá indígena recebe uma grana legal. Quando você vai pra lá, tem uma taxa que vai tudo pra eles, entendeu? Então, essa operação acaba ajudando muito na comunidade. Os caras compram carro, compra... Porque, pô, os caras falam, ah, o índio tem carro, mas tem que ter, mano. Os caras têm que, às vezes, ir comprar remédio, sai pra cidade comprar mantimento pra voltar. Não entendo por que a galera julga, né? O índio é um ser humano também, porra. Ele pode, não pode ter carro? O Richard fala como que é o... O índio também quer tomar Coca-Cola, mano? Só você quer tomar Coca e comer McDonald's? É real, né, mano? É o que eu falo, a internet chega lá, os caras veem um monte de coisa, os caras querem, velho. Os caras querem, vixi. Você não quer também? Eu quero, mano. Agora os caras não vão poder acessar? É a mentalidade meio louca, né? Não sei qual que é. Eu, quando faço as minhas viagens também, só que eu vou por qualquer lugar que dê pra ficar mais perto da natureza, né? Porque aqui eu não tenho natureza. Eu falo que eu tenho lugares chamados praças. É o máximo de natureza que a gente tem, tipo, aqui em São Paulo, no ABC Paulista e tal. Quando eu vou pra um lugar e fico, tipo, cinco, sete dias, assim, mais desconectado, eu me sinto renovado, sabe? Eu sinto que isso aqui drena a gente de uma forma que... Ah, não é o normal, sabe? A gente ficou acostumado, mas não é algo normal pra gente ser drenado por um aparelho, né? Mano, toda vez que eu vou pescar, minha mina fala que toda vez que eu volto, eu fico... Tipo, eu entro num... Eu caio numa depressão, assim, tipo... Porque eu volto pra uma realidade mó louca. Porque lá, mano, é muito da hora, mano, é tipo... Sei lá, a Amazônia tem uma parada, assim, tipo... Me explica, me conta o que você sente lá. Mano, a vez que eu fiquei mais em choque... Porque quando você tá no barco, a mente... Tipo, eu vou pra pescar, então o pescador é meio bitolado, viciado. Então você fica só pensando em pescar, né? Fica pescar... Aí uma vez, mano, eu ergui um drone e subi 500 metros, a altura máxima que dava. Mano, aí deu pra ver a imensidão da Amazônia, assim, um tapetão verde e eu lá no meio do nada. Eu falei, mano, se me der um treco aqui, eu não tenho ponto de correr, mano. Mano, no meio do nada, assim mesmo, um pontinho. Era um pontinho no meio da selva infinita, tá ligado? E lá é engraçado que às vezes a gente sai, tem o rio principal que a gente pesca, o Rio Negro, né? Aí tem as lagoas e quando sobe muito o nível da água e desce, formam as lagoas central, que fala. Aí, tipo, a lagoa que teve acesso ao rio, aí quando seca, ela fica sem acesso e vira um lagão lá no meio da mata. E a gente vai pescar nesses... É loucura, mas não é, vai. Então a gente atravessa pela mata, às vezes, uma hora. Andando? Andando, tipo, aí vai os guias na frente e tal, limpando o pico. Geralmente eles levam um barco menor. E aí, mano, quando você tá no meio da selva, mano, você se sente um rato, mano. Você se sente um ratinho, você se sente impotente, tá ligado? Por quê? Porque, mano, você fala, ô, aqui eu sou comida de bicho, tá ligado? Aqui não... Tipo, você sai aqui e se lembra de um cara te roubar. Lá não, mano, uma onça, sei lá, te comer, uma cobra te picar. É, tipo, sinistro. O bicho mais perigoso que os caras falam lá é mosquito, mano. É os marimbondo, é os... Então, tipo, você pode ser atacado de várias maneiras, aí você fica... Você vira presa. Você vira presa, mano. É sinistro, cara. E aí, o que você sente disso? Você sente uma... Cara, a gente é só um bicho, né? Você sente um... É, você sente tipo um coitadinho, assim, pequenininho, saca? Nossa, mano, como eu sou pequeno aqui dentro, mano. Se aparecer uma onça, não tem o que eu fazer. Aí, se eu for picado por uma cobra... Mano, você se sente um coitado, mano. Você fala, nossa, que... Não sou nada aqui. Acho que todo cara metido devia fazer um rolê desse. Esses caras que se acham muito, não me engano. Isso que eu ia falar. Uma sensação importante pra gente sentir... Se tornar um ser humano melhor é sentir isso, né? Não, deve ser. Eu tenho vontade de acampar nesses lugares, mas eu não tive coragem ainda. Acampar no meio da selva. Não tem cara que faz, mas é muito louco. Então, os amigos meus que moram lá em Manaus, aí os caras são mais acostumados. Tem a imagem de um... Eles foram acampar pra pescar e aí, à noite, uma onça esturrou perto deles. Cara, esturro de uma onça é diabólico, mano. É um barulho sinistro, mano. Mano, é tipo uns gritão. Tem como por aí, Bruno? Põe aí esturro de... Esturro de onça. Mano, é sin... Aí, eles tudo subindo na árvore. Porque eles estavam todos dormindo em rede. Eles subindo na árvore, o cara filmando. Aí, eles levaram o rojão, as bombas, a história, o bicho vai embora. Mas, mano, eu acho que eu morreria se... No Xingu eu escutei, mas tava bem distante. E a gente tava na aldeia, então... Ela não vem, né? Ela tem medo do... Cara, tava muito longe o esturro e eu já arrepiei todo. Imagina do lado, cara, sem saber onde é. Ó, esse cara tá acampando pra caçar. Ele caça... Aumente o som aí. Tem uma hora que ela vai esturrar muito alto. Mano, imagina você no meio de uma selva assim, ó. Parece um demônio. É? Que ele vai ter uma hora que... Tem FM. O parceiro não. É, mano, esse é a onça pintada, cara. Teve a última pescaria que eu fui no Xingu. Só tem no Brasil, só, né? Cara, eu acho que é... Eu fui pra Costa Rica. Lá também tem. E lá é interessante, cara. Eu fui com o Richard lá uma vez gravar um conteúdo lá. E o Richard contou que elas vão pra praia pra comer tartaruga. Os bagulho assim, cara. Ela nada, né? Ela pega peixe, né? Ela nada pra caramba, cara. Acho que ela só não mergulha muito bem, mas ela nada rapidão. Ela é sinistra. Ela pega jacaré. Mano, a onça é linda. Eu nunca vi na natureza, cara. Já escutei ela. O esturro dela, mas nunca vi. Nunca tive a sorte de ver, cara. Tem gente que vê aí com filhote. Nossa. Tem alça preta também, que é muito linda. Mas nunca tive a sorte, cara. Já fui várias, várias vezes. Nunca, nunca consegui ver, cara. Não existe algum turismo assim, igual o que fazem na savana africana? Existe. No Pantanal. No Pantanal tem uma região lá... Eu não vou lembrar o nome agora. Mas é muito fácil de ver numa época do ano, ó. Muito fácil. Então tem o turismo que os caras vão de barco, já sabem mais ou menos os lugares. E ela tá acostumada com a galera. Então ela fica em tronco. Lá os fotógrafos vão e é gasta. Que maneiro, cara. Tem uma família agora no YouTube também, né? Que tem... Acho que o Richard já fez vídeo com eles. É, eles têm o Instituto da Onça Pintada, né? Lá é louco, né? Os caras têm igual cachorro, mano. Abraça ele, leve. É bem legal esse canal. É um moleque, né? Um carinha mais novo que mergulha, brinca com ela. Você pira em caçar também ou é mais pesca mesmo? Não, caça eu não tenho muito prazer nisso, não. Agora, pescar é um bagulho que, mano, é tipo um... Eu não sei te explicar, mano. Eu não gostava de pescar até o dia que eu pesquei. Aí já era, virei um viciado, cara. Viajei já pra vários lugares, já vários. Já fui pra fora do país, já. O que que te atrai na pesca? Cara, a conexão com o rolê. Você pode estar com o problema que for. Você chega lá, mano, você esquece do mundo, velho. Você zera. Você vive aquilo. E a pesca do Tucunaré, que eu vou, né? É uma pesca... Não é aquela de ficar sentado esperando. É meio que uma caça. Então, você sai com o barco procurando os lugares atos. Aí tem que saber arremessar, saber usar a isca certa, saber trabalhar a isca. Aí o peixe explode, assim, sai pra fora. Então, é uma adrenalina que, mano, é só quem pesca mesmo. É que eu falo, só entende esse prazer, essa adrenalina, quem pesca, mano. Quem sente o rolê. E o fato de você ir pra lá, né? Tem todo o trâmite pra chegar. Pô, é muito irado, mano. É uma coisa, acho, que fez tão parte do ser humano, né? Durante tanto tempo. É. Hoje a gente vai no mercado e compra. É, antigamente nós caçava, pá, né? Então, tipo, eu acho que vem no nosso DNA essa parada aí, né? É, mano. Eu gosto muito. Eu sinto vontade, eu nunca pesquei na vida. Eu sinto vontade de fazer um rolê de pegar, pescar e comer o próprio peixe, sabe? É, isso eu já fiz, é legal pro caramba. Tem o aquarismo também que eu comecei agora, também é muito gostoso. Você pegar um aquário do zero e criar a biologia do lugar, criar tudo, assim. Você vê o negócio rodando, sabe? Tipo, é animal. Agora eu tô fazendo um marinho lá que é muito mais complexo. É tipo, você vira meio que um químico. Você tem que manjar de um monte de coisa, mano. Mano, é muito louco, mano. E é tudo muito sensível, os corais. Cada um tem uma especificação e tal. Mas é muito louco. Eu tenho dois, aquário. Tem um de água doce, ponto cunaré, de dois metros e meio. E tem um de um metro e oitenta, que é o marinho. Que aí demora, o marinho demora até dois anos pra ficar cem por cento, assim. O que é que ele precisa se adaptar ali? Nossa, é muita coisa, mano. Muita coisa. Tipo, você tem que comprar o sal. Tem que ser um sal bom. Aí você tem todos os parâmetros. Mano, você tem que copiar o oceano. Imagina que você tem que copiar... O que a natureza tem de perfeito. O que a natureza tem de perfeito e natural, você tem que criar ali, mano. Temperatura. Tudo, mano. Tudo. Até a bomba que movimenta a água tem que ser o movimento do mar. Porque se formar direto, os corais ficam irritados e fecham. Mano, os parâmetros... Mas é legal entender isso, né? A complexidade do negócio, que a gente não dá muita atenção ao mar. É daquele jeito. Mas quando você tenta copiar, você vê que é foda. Não, em cada lugar do mundo tem um coral que é específico de lá. Porque lá a água é mais quente, tem um negócio diferente. Mano, é muito brisa, velho. Tem uns corais raros, né? Não tem uns corais raros. Que é caríssimo, mano. É caríssimo. Tipo, eu tô com um lá que é... Cara, também na ponta do dedo, assim, ó. É uma boca, né? Custa R$1.600, só um pedacinho. E aí ele vai crescendo outras bocas, né? E vai virando uma colônia. Tem aquário aí que vale um milhão. Tem um aquário de um gringo. Porque tem na... O cara é ricão. Acho que é mais de um milhão de dólares. Bem mais. É um bagulho caríssimo. Só que o dele é gigante. O tamanho dessa sala aqui é o sistema dele, né? Que controla tudo. Caralho. Então eu tenho esses dois hobbies aí, que é pescaria e aquarismo. Que, mano... Aquarismo também. Quando você entra no universo lá que você vai fazer as coisas, esquece. Você entra naquela bolha ali e já era. Eu vi um vídeo de um... De um cara, acho que foi na Vice. Sabe esse canal no YouTube? Que é... Acho que o título é, tipo, o traficante de corais. Um negócio assim. Que o cara mora em algum país aqui da América do Sul que é proibido ter. Só que ele é... Que nem você, assim. Ele é fã da parada. Então ele cuida tão lindo, assim. Ele toma tanto cuidado com aquilo tudo. Mas o vídeo não mostra o rosto dele e tal. Porque é proibido lá. Que loucura. É, cara. É, no Brasil tem algumas restrições também. É, eu costumo comprar em importadora. Que, tipo, tem todos os registros e tal. Porque como a gente filma, né? Tem que ter... É. Certinho, né? Então tem peixes assim que, tipo, pô, você quer ter muito, mas não pode. Tem toda uma... Umas regras. Isso é baseado em coisas que realmente você vê que faz sentido? Tipo, uma espécie ameaçada ou às vezes é umas leis nada a ver? Cara, tem umas que é meio nada a ver, que nem pra peixe de água doce. Tem umas que, tipo, aruanã. Aruanã prata, se eu não me engano. Se eu não estiver falando besteira, tipo, é um peixe que, pô, tem na Amazônia. Tem no... Tem outro rio que é... Tem muita aruanã da prata. Só que você só pode comprar importada. Então, tipo assim, é meio loucura, tá ligado? Você tem que comprar uma importada. Você não pode comprar a do Brasil. Saca? Que bizarro. É, meio louco. Aí tem peixe que os caras conseguem reproduzir em um lugar, assim, tipo, que nem eu fui em São Paulo e o cara consegue reproduzir o peixe palhaço. O cara estudou muito pra conseguir criar o ambiente do lugar que ele vive. Cara, é muito louco. É tipo um laboratório, mano. Eu postei esse vídeo. Foi até um vídeo que foi bem legal de acesso, assim. Bem curioso. Então, o cara cria toda uma biologia, conseguiu reproduzir o local exato, com a temperatura exata, com tudo que o peixe precisa pra ele reproduzir. Aí, tipo... Isso é muito lindo, cara. É muito louco, mano. É muito louco. É da hora pra caramba. O mundo do aquarismo é sem volta. Você começa de beta e já era, velho. Você mergulha nele. Durante a pandemia que eu tava lá em casa, falei, pô, preciso, né, fazer alguma coisa diferente. É a complexidade do negócio? O que que te atrai? Que eu já gostava de pescar, então, tipo, pô... Tem a ver? Minha relação com o peixe é grande. Eu falei, ah, vou montar um de 100 litros durante a pandemia. Aí, montei um de 100 litros pra conseguir fazer a parada acontecer. Depois, eu montei um de camarãozinho pequenininho. Aí, quando eu construí essa casa, eu já pedi pro arquiteto fazer o espaço do aquário. Aí, ele teve uma ideia de fazer uma divisão de ambiente muito louca. Aí, velho, eu fiz um de 2 metros e meio. Aí, já era. Comecei e não parei mais. Aí, conheci muita gente. É legal. É uma comunidade bem legal de pessoas bem legais, assim. Geralmente, é uns nerdão que manja muito, tá ligado? Aí, tipo, eu não manjo muito ainda do marinho. É difícil, mano. E aí, minha mina tá aprendendo. Mas é muito difícil. É bem complexo. Você moscou um negocinho, já morre um coral. É que é bem sensível, tá ligado? Isso traz uma bússola pro cara, às vezes, ser mais disciplinado, né? É, pô. É muito louco. E é uma fuga, às vezes, de... Pô, dá uma crise de ansiedade. Você fala, mano, vou mexer no meu aquário aqui. Aí, passa. É muito louco. Esses dias, eu tava mó ansioso por causa de uns projetos aí. Falei, ah, quer saber? Vou fazer uma TPA aqui. Que é... Você troca de água, tá ligado? Sempre, todo mês, você troca 30% da água e tal. Aí, fiz um TPA lá. Mano, zerou. Que tranquilão. Alimentei os peixes. É um hobby, né? Interessante isso, né? Eu trago muito psicólogo aqui, né? E eles falam isso. Que um dos tratamentos padrão ouro pra... Momentos ansiosos, assim, é... Ativação comportamental. Fazer alguma coisa que use mão, que use... Você vai caminhar, você vai fazer alguma coisa do tipo. Eu tava vendo que tem gente até que, pra fuga de depressão, começa a fazer um esporte, aí vira um puta atleta cabreiro, né? Que ele começa... Porque vicia, né? Vocês nascem aí e vicia. Eu tenho um amigo que começou a andar de... Tô viciado em jiu-jitsu. É, vicia, né, mano? Vicia muito. Porque libera lá a parada do prazer, né? Não tem essas brisas? Tem, cara. Eu fui no psicólogo esses tempos, né? Que eu fiz um tratamento de... Eu tava muito... Eu sempre fui muito ansioso, né? Tipo, muito. Desde moleque. Como é que é a sua ansiedade, assim? O que que você sente? São gatilhos, mano. Dá uns gatilhos de situações que me geram ansiedade, saca? E aí, cara, eu tava sofrendo muito com isso, que tava atrapalhando no meu dia a dia. Porque até então, eu entrava... Eu tinha esses gatilhos, entrava na depressão e não saía. Era duas semanas, assim, no limbo. E duas semanas, pra quem trampa com a internet, meu amigo, o bagulho acaba, né, velho? Você tem que ir pra voltar, depois é osso. E aí, eu... Mano, e eu querendo lutar contra isso, tá ligado? Tipo, porque eu tinha uma cultura meio assim, ah, ir no psicólogo é coisa de louco e tomar remédio é coisa de... Ah, quando você tá maluco, né? Tipo, sempre teve essas brisas, né? Ah, você vai tomar remédio? Isso aí é tarja preta, de louco. Você fala, caraca, eu não sou louco, né, mano? Então, eu não vou buscar isso aí. Você fica nessa luta constante, né? E, pô, demorou muito pra eu ter essa consciência de falar, mano, já deu. Tipo, cara, tentei fazer várias coisas pra mudar, não muda. Aí, eu... Eu entendi, assim, cara, que... Assim como, sei lá, você tá ruim da vista, você vai num alcoolista, pô, sua mente é um órgão, né, cara? Não passa de ser um bagulho que faz parte do seu... Seu corpo e fica doente. Eu falei, mano, preciso ir num médico especialista nisso. Aí, a primeira vez que eu fui, eu fui num de... Ah, eu pesquisei no Google e falei, cara, eu vou. Aí, fui num de... Cai lá num... Psicólogo primeiro, que usava umas técnicas meio de hipnose e tal, voltar nas antigas, porque ela explicou que tudo é gatilho que gerou na infância. Isso foi muito legal pra mim, porque, mano, quando eu comecei a voltar e buscar, e aí, cara, nossa, eu lembrava de umas fitas que eu não lembrava antes, de uns momentos da minha vida, que eu falava, realmente, isso aqui, mano, me marcou muito e gera isso. Aí, eu fui linkando... Muito doido isso, né? É muito... É me assustador no começo. E aí, eu fui linkando coisas assim, cara, e eu falei, nossa, mano, realmente, essa situação me faz bloquear aqui, tá ligado? Separação dos meus pais e tal. E aí, tipo, quando eu comecei a me dar bem na internet, comecei a ganhar grana, aí eu via meus pais ainda ali trabalhando igual louco, meu irmão, pai, eu falei, mano, só eu me dou bem. Aí, eu começava a me culpar, saca? Tipo, me culpar e... Nossa, um bagulho horrível. E aí, ela falou, também é trauma. Aí, começou, tipo, mano, eu comecei a entender mais a minha mente, tá ligado? Aí, eu fiz um tratamento que ajudou bacana, assim. Só que aí, eu continuei tendo... Eu melhorei de várias coisas. Tipo, vários gatilhos não me ativavam mais. Só que ainda eu tava com um negócio assim, que tipo, eu tava muito hypado, com muita vontade de fazer as coisas. Aí, eu tinha um período, assim, de um mês fazendo. E, mano, do dia pra noite, eu acordava... Desmotivado. No limbo, mano. Tipo assim, muito, muito pra baixo. Aí, também, comecei a falar, Mano, isso não é normal. E aí, começou, tipo, me atrapalhar de novo. Só que aí, diminuiu. Era dois, três dias, eu já saía. Né? Aí, começou, tipo, de dois em dois meses. Começou a diminuir. Só que tava tendo ainda. Então, eu tava muito empolgado. Pum, caía. Aí, eu procurei um psiquiatra. Aí, o psiquiatra me... Falou uma pá de coisa lá, que era... Era um descontrole na... Como que é? Aquela... Dopamina? Dopamina, tal. Que eu tinha picos e precisava equilibrar. Porque, assim, como eu tinha muito pico, ela caía muito rápido. Sempre que ela tem um pico, ela cai abaixo do nível basal que você deveria ter. Então, ele falou que era um desequilíbrio e tal, que tinha que tomar um medicamento que iria controlar. Aí, eu comecei a tomar esse medicamento. E aí, cara, deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada. Pô, foi aí um momento que eu... Várias coisas que eu tinha pra fazer, eu consegui fazer, tal. E deu uma estabilizada legal. Aí, foi dois meses de tratamento, eu voltei lá. E aí, a gente começou a tratar o TDAH. Que aí, ele fez um teste lá, que ele falou que foi desenvolvido pela universidade e tal. Né? Várias perguntas. E, cara, todas as perguntas eram de zero a dez. Ou era oito, ou era dez o meu. Todas. E eu falei, caraca, viu? Por isso o cara tava narrando a minha vida. E aí, ele falou, cara, você tem o TDAH já avançado e tal. Né? Muita... Sua mente é muito criativa e com muita ideia. Isso acumula e... Você dá uns bugs. É a mente do artista, né? É. Caótica, criativa. É caótica. Você vai dormir com a mente caótica, sonha e acorda já a milhão. E aí, ele me passou um outro... Ele deu três opções de medicamento. Dois que era... Que tá até na moda aí. Que é ativa na hora, né? A parada. Então, tipo, você tomou meia hora, você tá... Só que eu sempre tive medo de tomar medicamento. Eu nunca gostei de tomar. Então, se eu pego uma gripe, eu seguro o máximo só se me derrubar mesmo. Que eu não gosto, mano. Sei lá. E aí, ele me deu... Aí eu falei, ah, mano, eu não quero tomar esses já de... Que já ativa na hora e você fica a milhão. Né? E aí, ele falou, não. Tem um que você tome e aí é... Liberação lenta. É. Vinte, trinta dias pra começar a fazer efeito. Aí eu falei, quero esse. E aí, eu tô, tipo, agora começando a ter o efeito do remédio. Também tá me ajudando bastante. E é isso. Eu aprendi que... Pô, às vezes a gente se bloqueia tanto, né, mano? E tem ajuda ali médica, tem... Preconceitos, né? Que a gente às vezes acaba tendo. Preconceitos, cara. Tipo, hoje em dia com o podcast, principalmente, você começa a ver muitas pessoas falando sobre isso, né? E, pô, né? Tipo, meu irmão mesmo tava falando que ele assistiu o podcast seu de um cara que veio aqui. Esse cara, inclusive, é sensacional. É, aí meu irmão comprou o curso dele, ajudou bastante meu irmão. Meu irmão, cara, passou por um momento difícil aí também, de depressão e tudo mais. E, mano, meu irmão, né? Viveu as mesmas coisas que eu, então ele tem quase os mesmos B.O. Aí, tipo, mano, ele deu uma... Uma raipada, assim, legal nos projetos dele, no dia a dia. Pô, ficou... Teve um resultado bem legal. Que foda, mano. E aí eu também busquei ajuda. Ele buscou ajuda primeiro que eu, de psiquiatra. E aí eu também busquei. Ele tá tomando até o mesmo remédio que eu. E ajudou demais, cara. Demais, demais, demais. É que eu acho que, assim como... Assim como você tava relatando, eu também tinha esse preconceito. A gente enxergava, assim, distúrbios da mente, né? Coisas que incomodam a gente na mente como algo muito externo, né? A gente não fala assim, ah, um remédio vai me ajudar, né? A gente não tem essa noção. Mas a mente, ela faz parte do cérebro, que é um órgão, assim como o coração, né? Com o coração, qualquer outro. Com os seus hormônios, com os seus neurotransmissores específicos. E que se algo estiver dando errado ali, tem jeito de melhorar. E hoje com o celular piorou ainda mais, né? A gente vive numa correria, um acelheiro. E eu sou viciadaço em celular. É um bagulho que eu quero me desprender, assim, de... Mano, só... Às vezes eu tô à noite vendo umas paradas aleatórias. Tipo, cara, parece que eu não consigo desgrudar isso aqui. Ontem eu mesmo tava lá, né? Era meia-noite, vendo uns bagulhos. Aí eu olhava, assim, pro teto. Por que que eu tô vendo isso? Aí eu ia tomar uma água, voltava e... De novo. E você entra no loop, né, cara? Já aconteceu com você, eu não sei, de você ver um post de um brother seu. Aí você vai. Aí daquilo você entra num túnel sem fim. Parece assugado, né? E quando você volta, você lembra que você começou daquele post. Aí você fala, nossa, eu saí daqui, mano. E quem vai produzir com tudo? Ah, tem que postar um story. Você posta, aí você nem percebe se você já tá fazendo outras coisas lá dentro. Já tá fazendo outras coisas. Eu sou... O meu TDAH era muito forte nesse, assim, de extração, cara. Nossa, mano. Tinha hora que eu tava editando, aí eu pegava o celular e entrava num... Sumia, assim, daquele momento que eu tava vivendo ali. Cara, e é... Você já tinha hiperfoco? Também? Momento onde você era muito focado na tarefa que você tava fazendo? Sim, total. Muito focado. E aí também eu tinha o quê? Tinha que ser tudo do meu jeito. Tipo assim, se uma coisa não desse certo do que eu tava planejando, eu já... Era o gatilho pra eu cair na... Entendeu? Então, o que que acontecia antes, eu... Eu... Tipo, dependia de várias pessoas pra fazer as coisas. Aí se aquela pessoa não tá na mesma vibe que a sua, nunca, né? Então, ele não tava na sintonia, ele fazia do jeito dele e tal. E aquilo já me incomodava. Ah, não sei o quê. Aí, tipo, caraca. Então, eu vou fazer sozinho. Aí eu focava naquilo e fazia. Ainda tô meio assim, sabe? Eu tô, tipo, ainda lutando pra vencer isso. Porque que nem todos os projetos que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo eu e minha esposa. Porque eu não consigo ainda, tipo, saca? Tipo, se o cara não fizer do meu jeito, eu já fico incomodado, tá ligado? Fico incomodadaço e, tipo, mano, valeu, vou fazer aqui mesmo, tá ligado? Isso tem uma vantagem que as coisas saem, geralmente, mais melhores, né? Saem melhores. Só que tem uma desvantagem que, às vezes, você tem um burnout ou cansa pra caralho por estar fazendo tudo. Um acúmulo de ideias também, né? De coisas. E o... Cara, eu sou muito desorganizado. É outro... Eu tô tentando vencer vários bagulhos, assim, tipo... Eu fiz uma série de vídeos 40 dias, esses tempos atrás, de procrastinação. Então, eu vi lá, tipo, tudo que me incomodava em 40 dias, mano. Eu assumi um compromisso público com a minha galera, que assistiu os vídeos. Então, eu consegui fazer perfeitamente, cara. Tudo, mano. Pô, eu acordei todos os dias, 5 horas da manhã. Fiz exercício todos os dias. Mano, usei a agenda. Mano, tudo, tudo. Falei, caraca, dá pra fazer, mano. Cara, mas teve dois gatilhos que me voltou e já... Voltei quem eu era? Já voltei quem eu era. Tipo, já não conseguia acordar mais cedo. Não tinha motivação pra fazer os bagulhos, já não usava agenda. Então, eu acho que é assim, cara. É muito difícil você vencer sua mente, mano, às vezes. Eu falo com a minha esposa todo dia, nós temos essas brisas. A gente senta pra tomar café e fala, mano, por quê, né? Não é louco? É louco, cara. Só depende de você, mano. É louco. Só depende de você. Não depende de mais ninguém. É louco. Aí tem gente que fica culpando os outros, né? Que é normal você querer culpar os outros das suas fracasso. É a primeira reação, né? Ou você assume que você realmente não consegue e aí é a brisa da vida, né? E todo mundo tem um bagulho. Eu converso com um monte de gente. Todo mundo tem. Ninguém é... Você não vai ver o cara perfeito lá. Todo mundo, mano. Nossa, eu sou igual. Nossa, celular eu também sou. Cara, eu tento também isso. É todo mundo, é o ser humano que tem essa parada, né? E a gente tá num ambiente hoje que grandes empresas entenderam como fazer a gente se ficar vidrado no celular ou ficar viciado em comer hambúrguer ou... Enfim, tem um monte de nerdzinhos estudando pra fazer você vidrar naquilo lá. Tem. Nos pontos fracos do ser humano, né? Então, é aquela questão de comidas onde os caras misturam o açúcar e a gordura, que é uma combinação que não existe na natureza. Mas eles imitam isso quando a gente come e sente aquele prazer maravilhoso. Então, a gente tá vivendo nesse ambiente que tá sempre puxando a gente por a nossa pior versão, né, cara? Pior versão. A versão que a gente não gosta da gente mesmo. É. E você vê quem consegue passar por cima disso, o cara sempre se destaca, né? Tipo, sempre tá à frente. E aí, quando você encontra um cara desse que ele confronta você, você fica puto às vezes, né? Você fala, mano, que cara chato, velho. Mas não, é tipo, o cara conseguiu passar por cima disso, né? Lógico, tem outras coisas que também o cara deve pirar, mas... Em cima dessas que a gente tá falando aqui, tem muita gente que consegue, é legal ver, né? Eu pago um pau pra quem consegue, mano. E eu tô nessa luta, velho. Nossa, diariamente, mano. E sabe quando você olha e você fala, mano, só falta isso pra eu... Sei lá, estourar no... No que eu quero pra minha vida, sabe? Pra tá alinhado com aquilo que eu quero. O que que é isso pra você? É motivação? É foco? É o quê? Cara, é tipo assim, no meu trabalho a gente tem que ter muito foco, muita disposição, uma mente bem criativa. Então, às vezes, isso que... Pô, muita coisa que eu sofro hoje vem muito das antigas, né? Antes de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, eu vejo que foi coisas que... Foi hábitos que veio, veio, veio. Mas hoje eu não posso ter mais esses hábitos. Ainda mais agora sendo pai. Então, minha... Minha luta constante hoje é... Eu quero ser um exemplo pra minha filha. Pra eu não passar isso pra ela, né, mano? Porque eu sei o quanto dói, o quanto é sofrido você querer vencer algo e... Tipo... E não conseguir. Então, pô, eu queria acordar cedão. Sabe? Tipo, ter um momento com a minha filha ali mais cedo. É... Hoje eu tô... Né? O negócio que me incomodava era peso. Porque, pô... Sempre vi nessa luta de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Hoje eu tô conseguindo ali... É... Vencer isso aí. Não é fácil também manter a academia, esses bagulhos. Mano, é muito... É o que você falou. O corpo é... Parece que é programado pra querer dormir, comer doce e hambúrguer, né, mano? E de celular. É. Pior que ele é, entendeu? Ele é. É. A gente tem que lutar contra ele. Isso é o mais difícil, né? E aí eu tô lutando pra isso, cara. Então, o meu maior foco hoje é em ser uma pessoa melhor pra minha filha, pra minha esposa e tal. Porque isso acaba prejudicando no dia a dia, né? Fica frustrante. Quando você não percebe, quando você não tem essa visão de, tipo, preciso mudar, você vive. Aí você vê várias pessoas que, mano, acha normal, tipo, mano, eu vivo assim, tá ok. Mas lá no futuro você vai ver que cobra. A vida cobra, mano. A vida cobra. A minha psicóloga fala, né? Como é que tá a sua percepção de si mesmo? Tá positiva? Tá negativa? Se tá negativa, é por quê? É porque você não consegue ser consistente? Ou focado, etc? E o que que você pode fazer pra melhorar isso, então? E o que que te motivaria a assistir? Porque é muito fácil a gente cair também de ficar se comparando os caras da internet, né? É. Porque muitos não são reais, né? Maioria. É, maioria, porque conheço vários. Então, a gente às vezes se compara, né? Pô, o cara tem a vida perfeita. A gente fica se culpando. Eu nem fico me baseando mais nisso aí. Tem uma época que eu pirei nesses bagulho de ficar assistindo coach, essas paradas aí. Mano, é... Você acaba se frustrando, né? Porque é o que você falou. Tem uns que é verdade, mas tem uns que não. Hoje, o que eu briso mais é na minha família. Eu foco 100% na minha família. Então, tipo, o que eu sei que eu preciso mudar é por eles. Mas eu não fico me comparando. Já teve, não vou mentir. Teve uma época que eu me comparava. E, pô, ficava se frustrando. Porque, ah, fulano de tal faz isso. E tá, sabe? Essas comparações idiotas. Então, hoje, mano, graças a Deus, eu me libertei disso aí. Hoje, o meu foco principal é família. Minha esposa, minha filha. Meu pai, que hoje nós estamos em um projeto bem legal lá. Então, tipo, eu tenho que ser um cara... Um cara firmeza, saca? Não dá pra eu ser um cara que... Que tá na bad lá e... Tem muita gente que depende de mim, tá ligado? E eu acho isso bom, porque me motiva a ser um cara melhor, né? Total. Se não tivesse essa galera, você não ia. Acho que essa é a brisa da vida, é. Eu gosto, cara. Eu gosto. E é uma luta, né, mano? É gostoso, tipo, você viver isso. Porque isso é ser um ser humano, né? Você tem as brisas, mano. Todo mundo tem. Quem tá assistindo agora aqui deve ter várias. E quando você fala isso na internet, começa a conversar sobre certos assuntos, você vê que, mano, muita gente tá mal. Muita gente tá na bad, não consegue sair da bad. É tenso, velho. Cara, eu não esperava que meu podcast ia dar certo, assim, dessa forma. Mas... E foi na mesma época que eu comecei a conversar com os psicólogos e eles falaram, cara, a quantidade de consultas que a gente recebe, tudo isso, tipo, aumentou muito, sabe? De um tempo pra cá. Claro que teve o fator pandemia nisso tudo, né? Que fez todo mundo acordar um pouco, assim, pra vida, né? Dar mais valor e etc. Mas... Eu acho que tá todo mundo meio que perdido, assim. Tá tentando se encontrar nesse mundo que evoluiu muito rápido, né? Sei lá. Pensa, cara. Eu lembro que, sei lá, por exemplo, quando eu comecei a te comer a 2013, eu... Tinha um celular onde, tipo, não tinha muita coisa, assim, legal pra fazer no celular, né? Nos vídeos de 2011 aparece eu com um celular podraço. E faz tão pouco tempo, né, cara? Tão pouco tempo, mano. O bagulho atropelou, né, velho? Dez anos. Tipo... Nossa, é muito louco, né? Vem consumindo, né? A pessoa vem arrebentando. E aí, por isso que tem muita comparação, né? Porque hoje muitos influenciadores, eles transmitem um negócio que não existe, né, cara? É meio louco, né? Então, tipo assim, eu tenho... Eu tenho até uma preocupação muito grande, eu converso com minha esposa, que é essa geração nova que tá vindo, né? Se baseando em só consumismo, porque, tipo, parece ser fácil, né? As pessoas têm uma ideia que você ter um canal no YouTube é fácil, é tipo... Não vou dizer que não é uma vida boa, é uma vida muito boa, muito legal, mas tem seus B.O., tem as suas cobranças, tem o psicólogo que abala um pouco, mas, mano, eu acho que a gente vai ver umas coisas muito loucas ainda, dessa geração que tá vindo. Porque a gente é meio que os cobaia da parada, né? A gente que iniciou. 2010, 2009 que começou a vir, né? Então a gente, eu, você, a galera aqui, é tudo meio que cobaia da parada, velho. Então a gente veio subindo com a internet, aí veio outra geração. Essa geração já nasceu com o celular na mão, então... Consumindo muita coisa louca, né? Sei lá. Sem valor. É doideira, mano. Você toma cuidado com a Isa, assim, como é que ela... Cara, a gente segurou o máximo de desenho, celular, essas coisas, mas ela vê a gente usando, né? Então, tipo assim, ela começa a se interessar e tal, mas a gente consegue controlar legal. Agora a gente tá liberando os desenhos pra ela assistir, desenho de musiquinha e tal. Porque chega uma hora que não tem o que fazer, mano. Tipo, todo mundo em casa tem um celular. Então ela começa a querer mexer. Aí a gente põe na TV, mas é aquilo, com limite. É duas, três musiquinhas, já corta. E talvez o celular ou a TV, a internet, não é o problema. O problema é o conteúdo que você tá consumindo. É o conteúdo. Então a gente busca isso aí. A gente quer... Quer passar pra ela que tem que ter um limite também, né, cara? Eu não quero jogar um tablet na mão dela e deixar ela jogada na sala lá com o tablet. E eu tô vivendo um momento lá onde eu tô morando que, cara, ela tem um contato com a natureza. Ela, mano, abraça a galinha. Vai pegar os ovinhos, colhe alface, porque o vô dela lá tem tudo isso aí, né? Então, tipo, cara, eu falo que a gente... Eu costumo falar com a minha esposa assim, Deus preparou tudo certinho na hora certa pra gente morar naquele lugar, pra gente ter filho, tá ligado? Se eu tivesse um filho na época do apartamento, seria loucura. Eu tava vivendo um mundo totalmente diferente. Então eu acho que, né, tipo, Deus preparou tudo certinho pra viver aquele momento ali. Então eu acho que nada é por acaso. É muito louco isso. É muito da hora. Você vive um monte de coisa que não faz o menor sentido. As coisas estão acontecendo, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Do nada, todas as peças se encaixam, tipo, se encaixam assim, né? E vai encaixando, mano. É assustador quando vai se encaixando. E você fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mano. Como que isso aconteceu, tá ligado? É louco. Eu costumo falar que hoje eu vivo, assim, na direção de Deus. Que Deus vai me direcionando e eu sinto que vem de Deus, eu falo, mano, é isso. Mesmo que seja loucura, seja impossível, assim, aos meus olhos. Eu falo, mano, eu não vou conseguir... Fazer isso, mas... Eu creio que Deus me pôs aqui, então eu vou até o fim. Aí acontece, mano. De um jeito ou de outro vai acontecendo. Lógico, eu tenho que agir, né? Porque Deus também não vai me dar... Eu ficar na minha casa sentado, ele vai brotar o negócio. Eu vou agindo. Então eu vou pedindo ali, Deus, me ajuda aqui. O que é que eu faço? Aí vai surgindo ideias e tal. E aí as coisas vão se encaixando. Aí vai se encaixando. Pô, o que eu vivo hoje lá... Esse cenário de hoje, eu nunca tinha imaginado. Nunca tinha planejado. Nunca passou na minha cabeça morar onde eu moro hoje. Então, tipo assim, eu costumo falar, mano... Deus fez tudo certo na hora certa. E agora eu tô vivendo uma nova fase, um projeto também novo. Que, pô... Eu nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo com o meu pai hoje, naquela chacra e planejando tudo o que a gente tá planejando. Então, eu aprendi a ter uma tranquilidade maior hoje. Mesmo com os picos de ansiedade que dá, que é natural do ser humano, né? Às vezes o projeto é muito grande. Porque eu falo pra você, aos meus olhos é impossível, gera ansiedade. Mas ao mesmo tempo gera... Passa e gera uma tranquilidade. Falei, irmão, calma. Deus que tá no controle da parada, então vai dar certo. Se vir dele, vai dar certo. E aí, conforme o tempo, você vai identificando o que faz parte de Deus e o que é a ansiedade sua de ter, tá ligado? Então, você vai conseguindo... Isso é interessante. Você vai conseguindo separar. Você fala assim, não, isso aqui é brisa minha. Isso aqui é... Não tem nada a ver com o projeto aqui. Então, eu consigo identificar. Isso é uma coisa mais lógica ou é algo que você sente? Cara, eu sinto, porque eu sou um cara muito compulsivo. Então, tipo, eu já fiz várias coisas assim na... Ah, vou fazer e faço e dá errado. Tá ligado? Ou eu me frustro e tal. Então, hoje em dia, eu consigo identificar por quê. Porque seriam coisas que antigamente eu teria muito medo de fazer e não fazia, me bloqueava. Ou, tipo, eram coisas que eu tinha medo mesmo assim de, tipo, não, não vou conseguir e já era, não vou fazer. Então, cara, é doido, mano, falar sobre isso. Porque às vezes eu e minha esposa falam, mano, será que vai dar certo? Cara, é um bagulho muito grande, né? A gente não tem condições, às vezes, financeiras, ou às vezes, coragem de fazer isso. Mas aí vem algo e vai só direcionando. E você só vai no fluir ali, sabe? E acontece, vai acontecendo. Então, tipo, hoje eu, graças a Deus, eu tenho... Até mesmo procurar ajuda médica de psicóloga. Às vezes a pessoa fala, ah, mãe, que nem eu me converti faz três anos, né? Então, no começo da conversão, assim, tipo, mano, é um monte de coisa que passa na sua cabeça. Você começa a se auto... Você começa a se conhecer, a se descobrir coisa que faz mal e você achava que era normal. Pessoas, amizades, né? Tipo, às vezes até o fato de pedir perdão pra alguém, você começa, né? Deus começa a te dar uma visão, assim, dessas coisas. E aí eu passei por um turbilhão de coisas, né? No começo. Depois você vai começando a caminhar ali, né? Naquele universo ali de igreja, de conhecer pessoas. Fora da igreja também. Eu falo, pra mim, a igreja é a ponta do iceberg de viver com Deus. De ter uma caminhada com Jesus Cristo. Porque ali é uma comunidade que você vai, você serve, você ajuda, você conhece pessoas e você vai embora. É uma hora ali, às vezes, da sua semana. Então, fora da igreja que o bicho pega mesmo. Que você tem as tentações de viver coisas que você vivia antes, que você fala, mano, isso aí não faz bem pra mim, então. Então, eu acho que a igreja, a igreja em si é só a ponta do iceberg. Então, eu costumo viver mesmo fora. De ter as minhas experiências fora da igreja, saca? Tanto que eu passei um tempo bom sem ir pra igreja, né? Depois da pandemia e tal. Agora eu tô voltando em uma igreja, porque eu quero ter uma comunidade pra levar minha filha, pra minha filha crescer, conhecer pessoas novas. Faz sentido. Faz total. E aí, cara, até procurar ajuda médica, veio através de oração, conversa com Deus, assim, porque, às vezes, cara, Deus pode curar eu. Se for da vontade dele, ele cura eu de todas as coisas, mas será que eu ia aprender? Alguma lição, né? Tá ligado? As coisas você puxou do passado. Então, tem vezes as pessoas falam, ah, mas você não se converteu? Cadê o seu Deus pra te curar? Mas talvez Deus não vai me curar disso, porque eu tenho que aprender algo. Então, através de ir no médico, eu descobri todas as coisas da minha infância que me machucavam. Às vezes, eu tinha que liberar um perdão pra alguém. Então, tipo, isso me ajudou muito no relacionamento com meu pai, né? Também entender um pouco a história de vida do meu pai, o que ele passou na infância dele pra ele ser daquele jeito, saca? Tipo, então, buscar ajuda médica me deu essa visão. Então, por isso que eu falo, quando você entende os planos, assim, de Deus, você começa a entender tudo ao seu redor. Então, pô, eu preciso buscar ajuda médica pra isso. Porque eu tenho certeza que, através disso, vai acontecer coisas que vai abrir minha mente, entendeu? Então, cara, eu... Nessas terapias que eu tive, eu tive a visão de muita coisa que eu não tinha, saca? Com a minha conversão, eu... Lógico, o primeiro impacto, assim, foi muito grande. Foi mais comigo mesmo, de me descobrir, me reconhecer e falar, cara, preciso mudar muita coisa, melhorar muita coisa em mim. Mudar mesmo, porque, tipo, que nem eu já falei em vários podcasts, que uma das coisas que eu era... que eu achava muito normal na minha vida era ver pornografia, cara. Nossa, eu cresci dentro de um ambiente de bar, né? Meu pai sempre teve bar. E desde pequeno, cara, desde meus cinco, seis anos, mano, bar... Só besteira, né, mano? Então, tipo, eu vivi num universo, assim, meio caótico, assim. Então, eu lembro de... Durante as terapias, olha que loucura, cara. Eu fiz um bagulho de hipnose lá e eu lembrei, busquei na minha mente um momento de infância, cinco, seis anos, que um cliente do bar do meu pai levou revistinha pornográfica, cara, pra mim ver, mano, uma criança e eu consumia aquilo. Então, aquilo tava enraizado na minha mente. E aí, eu cresci vendo pornografia, mano, muita. E depois de casado e pá, e, mano, era normal pra mim chegar numa roda de amigos, ficar falando de mulher e falando besteira. E, pô, olhava a mulher na rua. Mano, só pensava merda. E aí, cara, quando eu me converti foi a primeira coisa que, mano, tipo, veio como uma pedra, assim. Tipo, caraca, mano, isso é muito errado. Sabe? Nem foi porque, tipo, a minha experiência com a religião, eu nunca fui pra igreja. Nunca, tipo, frequentei igreja. Minha mãe era católica, mas não praticava muito. Então, eu não fui pra uma igreja, fui doutrinado. Tipo, alguém falou pra mim. Não. Eu tive uma experiência durante o meu casamento ali, quase terminando e tal. E, mano, tava... Tinha começado a fumar muita maconha e... Porque tava com muita ansiedade. Aí, comecei a usar... Depois de velho. Eu costumo falar, depois de velho, que eu comecei a fazer essas coisas. E aí, tava num parafuso, assim. Tava muito louco. E meu casamento tava indo pro espaço, né? Porque eu... Puta, cara. Tava num conflito ali comigo mesmo e tava afetando o casamento e a gente já tinha decidido o meio terminar, né? E aí, depois de umas viagens lá, eu... Eu falei pra minha... A gente só brigou durante as viagens. Aí, eu falei, mano, mas tá... Não tá mais rolando. Vamos cada um pro lado pra ser feliz, né? E na minha mente, eu pensava que, pô, minhas coisas... Meus vídeos não andam mais. Minhas coisas não andam mais por causa do meu casamento. Porque antes eu era lucão. Tipo, ia pras baladas, o bagulho rolava. É o meu casamento, tá ligado? Eu sempre buscava ocupar alguém, alguma coisa. E aí, depois... Depois disso, dessa briga, eu fui pra... Fui pro dentista, né? Minha esposa fez as malas pra ir embora nessa situação. E eu fui pro dentista no carro, chorando e falando, Deus, e aí? É tudo ou nada. Me ajuda aí, né? Se for isso mesmo, me ajuda aí, pô. Porque eu não quero fazer isso, mas não tem mais jeito, né? Tava insuportável viver casado. E minha esposa também orou lá. Minha esposa já foi da igreja católica. E ela orou também, ela falou. Depois a gente conversando, né? E aí, nesse dia, eu cheguei do dentista, fui e peguei ela na... Em casa, que a gente tinha viajado um mês. Não tinha nada pra comer. Eu falei, ah, vamos no mercado, né? E aí, a gente... Eu dei no mercado e eu chamei ela pra ir no mercado. E aí, eu fui conversando com ela aí. Tipo, ela não falava comigo direito, aquela... Mulher, você sabe como que é. Briga e ela não olha mais na cara. O homem que ainda fica trocando ideia. E ela não olhava na minha cara. E eu fui no mercado lá, X, aleatório, longe de casa. Passei por outros cinco mercados, mas eu fui naquele lá. E aí, tive uma experiência muito louca lá, porque naquela noite mesmo que a gente... Naquele dia mesmo que a gente tinha pedido a Deus, uma ajuda, eu, na entrada no mercado, trombei um amigo meu, mano, que eu não via há muito tempo. Tipo, uns dois anos, assim. E a gente jogava poker junto. Já tinha ido pra umas baladas. Eu sabia que ele era da noitada, curtia uns rolês assim e tal. E... E eu tava entrando no mercado, ele me viu, me chamou e tal. Ô, João, pá. E aí, a gente trombou. Falei, nossa, quanto tempo, né, mano? Aí eu falei, pô, tô... Tô com uma mesinha de poker em casa. Agora, vamos colar lá, fazer um cash e tal. E aí ele começou a falar comigo, mano. Eu vi que ele era outra pessoa. Ele não era aquele cara mais antigo, sabe? Que era outra pessoa, mano. Ele tinha um negócio diferente nele, assim. Até a voz. E aí eu achei estranho já, né? Aí ele falou, Ah, não jogo mais, pá. Faz um tempo que eu não jogo e tal. Começamos a conversar, mas em nenhum momento ele falou, assim, diretamente de... Né? De Deus. Aí uma hora, mano, ele tava tão diferente que eu perguntei, mano, o que que... O que aconteceu com você? Você tá mó estranho, mano? Diferente. Aí ele, ah, não, mano. É que eu me converti, encontrei Jesus Cristo num momento difícil da minha vida. Aí ele começou a falar, tipo, tudo que eu tava vivendo, ele tava... Tinha passado também, tá ligado? A esposa dele com depressão, pá. Conflito ali e tal. E aí, mano, na hora já me deu um baque, assim, que eu... Um bagulho sinistro, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Tipo, tipo assim, eu fiquei meio em choque. Falei, cara, Deus existe mesmo, hein? Que eu pedi hoje e olha só o cara falando tudo que eu vivi, mano. Parece que... Depois de muito tempo eu conversando com o meu amigo, ele viveu coisas no dia dele também, pra estar ali naquele momento. Ele falou, mano, você não tá ligado o que aconteceu durante o meu dia? Eu sentia que ia acontecer algo, pá. E aí eu entrei no mercado e comecei a chorar, não parava de chorar. E minha mina também já meio assim, né? Só que ela é mais durona, então ela ficou meio fechadona ainda e eu chorando, chorando. Aí eu falei, amor, fica aí fazendo compra que eu vou no carro que eu não tô aguentando. Só que ainda eu duvidei do meu amigo, né? Eu falei, cara, ele deve tá zoando, né? Porque ele era meio zoando. Eu falei, ele deve tá me zoando, porque ele tava, ele, um cara todo tatuadão, assim, a mina dele, mais um cara com um saco de gelo, carvão. Eu falei, mano, esse cara tá indo pro rolê e me zoou só, né? Aí eu liguei pro... Eu fui pro carro, aí eu liguei pro brother meu que é dono de uma casa de pôquer que nós... Eu e esse meu amigo frequentavam muito. Eu falei, e aí, mano? E o Gustavo? Tá indo jogar pôquer aí, tá? Fiz uma pesquisa. Aí ele falou assim, não, mano, faz dois anos que ele não vem, ele tá indo pra igreja. Aí eu falei, puta, é verdade, mano. Aí liguei pra ele. Liguei pra ele chorando. Falei, mano, onde você tá? Aconteceu isso, isso e isso. Aí meio que ele falou, nossa, que louco, pá. Vou sentir que ia acontecer algo hoje e tal. E aí, mano, depois conversamos e tal, e aí, beleza. Não fui pra igreja nesse período que eu teve esse lance aí, né? Fiquei ali, né, tipo, pensando, mano, que loucura que tá acontecendo, né? E aí comecei a conversar com esse meu amigo, ele começou a explicar várias coisas, porque, mano, eu não conhecia nada sobre Deus, nada. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca... não sabia nada, nada. Né? Só sabia aquilo que é meio cultural ali, só que, tipo... E aí falei, caramba, mano, é um universo totalmente diferente do que eu vivo, né? Nunca tive essa experiência. E aí fiquei ali ainda durante um tempo sem frequentar a igreja, sem... Comecei a ler a Bíblia, entender um pouco mais ali, pesquisar alguns vídeos. aí fiz uma viagem pra Amazônia pescar durante esse processo, mas ali eu já tinha sido tocado, né? Eu já tinha mudado algo em mim. Então eu já tava sentindo que eu tava diferente. Isso foi muito louco, porque eu fui viajar e nessa viagem eu já enxergava as coisas diferentes. Era muito louco, mano. Era muito estranho. E aí a conversa da galera no barco também é meio pesada, assim. Tipo, só besteira. Os caras bebem muito. Aquilo me incomodava. Eu falava, mano, que coisa estranha, né? E aí, beleza. Voltei dessa viagem e falei isso pra minha esposa. Falei com o meu amigo e ele falou, mano, é disso pra mais. Ele falou, se você mesmo tipo, mergulhar nisso aí, né? Mergulhar na palavra de Deus, tudo vai mudar. E aí, beleza. Aí, nessa igreja que ele ia, tinha uns encontros, assim, numa chacra que eles ficavam sexto, sabe, domingo, orando e falando de Deus e ministrando. Aí tinha várias ministrações. E ele falou, quer ir nesse rolê? Eu falei, mano, eu nunca fui ir na igreja. Como eu vou num rolê desse? Eu não sei nem o que vai acontecer. Ele falou, mano, vai ver o que vai acontecer, né? Aí, mano, aconteceram muitas coisas durante esse período. A gente desistiu várias vezes de ir e aí, não, vamos e não vamos. E aí aconteceram até umas coisas muito loucas, assim, que é da hora. E a mina teve umas experiências legais também. E aí, de última hora, a gente falou, vamos, vamos acontecer. E é muito louco. Quando você decide, aí começa a dar tudo errado pra você ir, tá ligado? É tipo uma batalha, é muito louco. E aí fui nesse encontro aí e lá, tipo, aconteceu umas paradas legais, tive um contato muito grande com Deus, assim, e dali em diante eu saí e a minha vida já não era mais igual, cara. Aí, eu renasci mesmo. Lá eu me batizei e, puta, a partir dali, cara, eu comecei a ter, a ter, tipo, várias, várias etapas, assim, que eu digo que é, parecia um curso da Hotmart, vários módulos, tá ligado? Durante a minha vida, mano. Porque, tipo, eu ia me descobrindo. Então, tipo, esse lance do meu pai, eu tinha meio, não era raiva do meu pai, era meio um rancor da infância que eu tive, ele bebendo muito e, pá, separação. Então, eu já liberei um perdão ali que me tirou um peso das costas. Aí, eu fui, pedindo perdão pra um monte de gente que eu achava que eu tinha que pedir perdão, perdoei algumas pessoas, aquilo já me libertou. Eu falei, nossa, que loucura, né? A gente não enxerga isso durante a vida, né? A gente acha que ter ódio da pessoa só faz mal pra você mesmo, né? A pessoa às vezes nem sabe que você tem ódio dela, né? E aí, eu fui acontecendo essas coisas, mano. Foi vários processos, né? E hoje faz três anos, mais ou menos. Cara, eu tive minha vida transformada, velho. Cara, é muito louco. eu costumo falar assim, no início foi várias experiências assim, né? Fora da igreja, como eu falei. Na igreja eu ia mais pra adorar mesmo ali, pra ter uma comunhão, pra ajudar em alguma coisa. mas fora da igreja, eu vivi coisas sobrenaturais. Tanto que, tipo, cara, eu perdi muito público, né? Com a minha conversão, perdi uns, de cara, uns 30 mil inscritos, assim. E seguidor no Instagram. Porque tem a gente, tem muita gente que vê ainda, né? Com razão, talvez, às vezes, tipo, tem muito charlatão nesse meio, né? Assim como tem em qualquer meio, né, mano? Mas, quando fala de Deus, você espera a perfeição, assim. Então, isso acontece muito quando você entra na igreja, você espera que todo mundo seja perfeito e tal, mas são seres humanos, né? Como a gente falou, todo mundo tem erro e, e tudo mais. Então, as pessoas focam muito nos erros, muito nesse lance do charlatão, dos caras que só querem dinheiro, que existe, realmente existe. Mas também existem as comunidades, as igrejas, que tem um trabalho sério, que ajuda, que tem um papel de representar mesmo o reino de Deus na Terra. Então, eu foco nisso. Porque, cara, se você for focar no YouTube, tem um monte de porcaria. Na política, é o que mais tem é porcaria. Todo lugar vai ter. Na polícia, tem. Todo lugar. Mas, quando mexe com Deus e tal, as pessoas esperam que, ah, você se converteu, você é perfeito. Não, mano, eu tô num processo de aprender, viver e caminhar com Cristo. É isso, mano. Quando você acha que você evoluiu numa parada, aí ele te revela outra. Que você precisa mudar. Aí você evoluiu lá. Você fala, nossa, agora eu tô... Isso aqui já era. Aí tem outra. E é assim até os últimos dias da sua vida. É. Eu converso com pastores que vivem há 20 anos na caminhada e falam, mano, é assim. E não vai mudar. Até o dia que Jesus voltar ou se você morreu. É doido, mano. É jornada do autoconhecimento. É do autoconhecimento. Ela não tem fim, cara. Não tem fim, mano. Não tem fim. É muito... E é bom, né? Aí tem umas que demoram, né? Que nem essa que eu tô agora. Eu tô, tipo, lutando, mano. E eu sinto que, tipo assim, mano, se eu não mudar nisso, como que eu vou... Deus vai me entregar mais coisas se eu não consigo nem acordar mais cedo? Tá ligado? Tá ligado? É. Tem aquele papo, né? Arrume sua cama, né? Não tem esse papo? Não é que arrumar a cama vai te ajudar. É que você não consegue arrumar a cama, você vai criar a maior empresa de tudo, né? É igual você ver vários caras aí manifestando, pá, protestando por várias causas grandes, mas o cara nem... A vida toda bagunçada, o cara quer interferir no país. Pô, por isso que eu não me meto em nada de política, essas paradas, eu vivo neutral, mano. Também. Cara, mano, fala a sua posição política, mano. O meu partido é do céu. Eu sigo o que Deus me fala e aqui da terra, aqui é tudo podre, mano. O seu povo não percebe, mano. Direito, esquerdo, tudo podridão, cara. Cara, é a mesma coisa, né? No final é a mesma coisa, mano. E o povo é o tonto do rolê. No final é a mesma coisa. Promessa, promessa, promessa. E no final, a gente já sabe o final, já. Isso que é louco, né? Então, eu aprendi durante a minha vida que eu preciso trabalhar, focar na minha família e não focar em... em nada que me tira a vontade de crescer, de viver, de prosperar. Porque quando você foca nessas paradas, mano, eu vejo vários amigos meus que, mano, mergulham nesses lances políticos. O cara envelhece, o cara fica mal, o cara entra em depressão e nada muda. A única coisa que eu... Claro, eu me importo com o meu país, eu me importo com as pessoas. O que eu posso fazer pra ajudar que tá no meu alcance, eu faço. E eu peço muito a Deus que... que, né? Que as coisas mudem. Mas como eu falo, pô, eu acredito muito na palavra de Deus e lá diz que só vai piorar esse mundo. Não tem como as coisas melhorarem. Então, eu acho que tudo é da vontade de Deus. O que você pode melhorar é a tua própria vida, né? Tua própria passada nessa terra. E quando você melhora, você melhora as pessoas em volta. Então, tipo assim, eu acho que tem tanta pessoa frustrada querendo mudar o país. Vai se tratar primeiro, mano. Que aí você vai começar a mudar em volta. Sabe? Aí você começa a mudar em volta. Você começa a mudar a sua família. O cara lá frustradão da vida, cheio de... Cheio de problema de infância, cheio de neurose. Mano, vai se tratar, mano. Depois você pensa em fazer algo. Não tô falando que não tem o que fazer. Tem gente que nasceu pra isso, pra... Sabe? Lutar por certas coisas. Sim. Mas eu... Eu não nasci pra isso, mano. Eu nasci pra cuidar da minha família e tentar passar uma imagem... Tipo assim, que... Pô, existe a chance, a oportunidade de você ser uma pessoa boa. Eu nasci de família pobre, mano. Tipo assim, meu pai correria, meu pai saiu do Nordeste. Cara, a história do meu pai é bem triste. Meio que... Era meio escravizado pela... Vó dele, eu acho. Uma fazenda no Nordeste. Apanhava, saca? Tipo uns... Aí é o que eu te falo. Eu nunca... Antigamente, eu nunca quis saber a história do meu pai. Porque eu pensava só em mim. E aí, Deus faz você enxergar os outros. Peraí, mas... Você só pensa em você, mano. Pensa no porquê que ele é assim. E aí eu sentei com meu pai uma vez. Ele contou a história dele. Eu falei, nossa, mano. Eu sou um pobre camponês perto desse cara aqui, velho. O cara sofreu, mano. No Nordeste. Pô, aquelas histórias tristonas. E aí você começa a entender, né? Pô, às vezes aquela vez que ele... Sei lá, ultrapassou um limite ali comigo. Que me deixou chateado. Qual trauma? Olha o que o cara passou, né, velho? Qual trauma fez ele ser assim, né? É, muito louco. E aí é o que eu te falo. Tudo hoje aconteceu na minha vida. Pra eu chegar a um momento que... E hoje ele tá comigo trabalhando. E a gente pode conversar várias vezes. Saca? Tipo, trocar ideia. Ou entender ele. A gente meio que, mano... Tá se conhecendo realmente agora. Saca? É doido, né? Eu tenho vontade um dia de me reconectar assim com meu pai também, cara. É. E é super importante, mano. Pra... Pra tudo na vida. Eu acho que... Cara, é... É da onde a gente... Saiu, mano. É a nossa base principal. É o pai, a mãe. Eu acho. Eu comecei a me encontrar muito na minha vida. As coisas dão muito certo. Depois que eu me reconectei com meu pai. Com minha mãe. Aí parece que as coisas vai... Vai se abrindo, assim. Vai se fazendo sentido, tá ligado? Porque eu imagino assim, cara. É... Agora eu sou pai, né? Quando você vira pai, a chave meio que vira pra um monte de coisa. Eu imagino um dia minha filha não falando comigo. Nossa. Cara... Você é louco, velho. É um sentimento horrível. Então, por mais que você tenha um pai que seja durão, que seja, né? Às vezes, ruim. Lógico, tem situações que é bem tensas. Mas perdoa. Perdoar não é questão... Você não vai perdoar e viver 100% do dia com a pessoa. Vou levar pra sua casa. Não, perdoar. Pai, eu te perdoo aí por tudo que a gente viveu. Espero que você seja feliz. Não guardo mágoas e... Né? Quando a situação é muito tensa. Mas às vezes é só um conflito mal resolvido. Às vezes, que nem meu pai era mó durão, pá. Bravão, assim. Primeira vez nós conversamos, mano. Nós choramos juntos até umas horas. E se abraçou. E, mano, é mó alívio. Então, eu acho que a gente precisa ter essa maturidade num certo ponto da vida. Se não, você vai ser um eterno frustrado. Sei lá. Parece que as coisas não andam, mano. As coisas não fluem. E eu vou falar pra você, mano. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me reconectar, assim, com meu pai, com minha mãe e tal. Cara, que interessante isso, mano. É. É muito louco. E tem um monte de gente, mano, que é tretado com família. Com pai e mãe. Às vezes é coisa tão boba. É o que eu falo, mano. Procura saber a história do seu pai e da sua mãe. Para de pensar um pouco só em você que você vai ver. Todo mundo teve uma parada que causou trauma. Você traz aqui um monte de psicólogo. O principal assunto dos caras é trauma, mano. É tratar os traumas da infância. Aí isso é legal que hoje eu consigo enxergar a minha filha e falar, cara, se eu for legal aqui, ela vai ter, tipo, mano, uma vida bem... Pelo menos trauma de infância não vai ter, né? Ela vai ser funcional, sabe? É o termo que os caras usam. Às vezes a gente acaba tendo vários comportamentos desfuncionais. Que bloqueia, né? Não conseguir ser organizado, aquele medo, aquelas coisas. Quando você cria uma criança da forma certa, é ali o momento onde ela pode aprender a ser uma pessoa funcional. Funcional. Então, ela vai passar pelas tretas dela. Mas ela vai saber lidar melhor com aquilo. Vai saber lidar. Cara, se eu não fosse tão bloqueado na minha vida, já era pra eu estar, tipo, bem acima do que eu tô hoje. Mas, mano, me bloqueei várias vezes. Me fechei, sabe? Tipo, é doideira, cara. E às vezes você não sabe o porquê. Você fala, mano, por que eu sou assim? Aí você tem que ir lá atrás, né? O que é esse fechar pra você? Pra mim, pelo menos, eu tenho isso também. É começar as coisas, ficar empolgadão e não terminar. Eu sou assim. Tanto que no meu canal, várias vezes a galera fala, pô, João, você começa uma coisa e não termina. Eu falo, mano, nem eu sei porquê. Eu quero terminar, mas não consigo, mano. Às vezes eu me afasto das pessoas também. Tipo, me reservo, fico em casa. Aí não me conecto com outras pessoas. Isso é horrível, mano. É horrível. Eu acho que o combustível maior da depressão é você se isolar. Aí que o bagulho se toma conta mesmo. Cara, é horrível. E aí, várias vezes eu me isolava. E já era. Ficava lá um tempão. Não queria fazer mais amizade. Tipo, começava... Ah, esse cara não vira. Sabe? Inventar uns bagulhos assim da mente. Hoje eu tô tentando melhorar isso aí também. Trazer mais pessoas pra... Pra conviver, né? Pra trocar ideia. Que é bom você ter novos contatos, novas pessoas. Pode ver. O cara depressivo, a primeira coisa é ele se isola. Ah, é horrível, mano. A situação de... Nossa, isso aí é muito ruim, mano. Meu Deus do céu. É o mecanismo de defesa que piora... Que piora. A situação que ele tá. Que piora. É igual quando o cara tá ansioso, por exemplo. Eu tô ansioso, tô estressado. Terminei um trabalho que tô estressado. Aí você vai lá, tipo... No meu caso, pede um hambúrguer pra passar aquele estresse. Eu mereço. É, eu mereço. Só que aí, por conta do que tá naquele hambúrguer, assim, as coisas, você começa a ter uma quantidade de hormônios que aumentam, que são estressogênicos. Então, você fica com mais estresse porque ter comido aquilo. Piora mais ainda. Então, a gente tem vários desses comportamentos que a gente usa pra fugir, só que acaba piorando, né? Piorando. É, aquilo que a gente falou, né? E eles entenderam isso. Eles sabem que a gente faz isso, né? Aí piora. Aí piora. Eu tava fazendo um curso esse tempo aí, Dom. Era de marketing. Marketing digital, essas paradas. Curso bem legal, assim, com vários módulos. Aí um dos módulos era exatamente neuromarketing, mano. Onde você entende a mente das pessoas e... Cara, isso é explosivo, mano. Quando você começa a ver, você fala, mano, eu sou totalmente manipulável. Sim. Os caras me manipulam o tempo inteiro, mano. Não é à toa que eu quero ir naquela hamburgueria. Não é à toa que eu gosto desse refrigerante. É tudo... É à toa que você vai no mercado e... Anos e anos de trabalho dos caras de conhecimento. Aí eu comecei a ler uns livros também. É... Teve um livro que a... O pai da menina descobriu que ele tava... Que ela tava grávida através de um cupom de desconto. Já viu essa fita? Eu já vi essa história. De um cupom de desconto pra produto... Pra bebê. Porque ela começou a pesquisar coisas de bebê no celular e os caras captou isso e começou a mandar cupom pelo correio. Olha que loucura, mano. Você já assistiu aquele documentário Dilema das Redes? Já viu isso? Não. Tem uns que eu nem vejo, mano. Que dá uma vitolada, né? É. Deixa a gente desconfortável, né? É. Esse documentário pegou ex-funcionários do Google, Facebook, etc. Tipo, eles mostrando como é que eles construíram o algoritmo e como esses caras saíram nessas empresas, né? Por medo do que eles fizeram, assim. De como... Teve um podcast do Elon Musk que eu fiquei com medo que ele fica meio, tipo, sérião. Você já viu? O cara faz uma pergunta pra ele e ele fica sério, assim. Ah, eu acho que tá na hora de parar com esse negócio aí. Tô indo longe demais com a inteligência artificial. E o cara tá nesse meio, né? É, imagina o que ele sabe, mano. É, cara. Sei lá. Como você falou, né? As chances disso, a gente piorar como sociedade, né? Só vai piorar. Só vai piorar, mano. É sério, não tem como melhorar. Infelizmente, é triste falar, mas, mano, o que dá pra melhorar é o que eu falo. Você criar o seu sistema ali com a sua família e você tentar viver o melhor possível dentro daquele ciclo. E, lógico, quando você puder ajudar o próximo ali perto... Você é uma pessoa que prospere e transmite isso pros outros também, né? Eu acho que é legal, mas, mano, quando você brisa numa alta escala, assim, de querer mudar o mundo, meu irmão, você tá lascado. Você não vai mudar, não. Só vai piorar, velho. E tá aí os gráficos pra mostrar, mano. Aí as guerras já começando, os conflitos dos Estados Unidos, os caras lá, mano. E aí você vai ver no fundo, no fundo, é tudo o interesse deles mesmo, não é... Tá ligado? Nunca é pra melhorar a humanidade. Não, mano, é tudo questão que os caras querem alguma coisa. E nós é uns tontão que acha que... Não, tem que ir lá mesmo. Não, você nem sabe os bastidores do rolê. Ah, para. Por isso que eu falo, mano. Eu foquei em Deus, 100% em Deus e vou viver minha vida assim até o final. Se quiser me xingar, que eu não falo de polícia, pode xingar. Não vou falar. Não vou me envolver com isso aí, não, mano. Tô fora. É a maioria que vai falar isso, mas não é porque é a maioria que eles estão certos, né, cara? Ah, cara. Eu vejo assim, as pessoas que eu admiro, coloco você nesse bolo... É uma minoria da galera que tá indo pra um caminho de, tipo, cuidar da família, querer melhorar como ser humano. Entendeu? Que tá querendo melhorar o que é possível pra elas. As outras pessoas, elas estão falando assim, não, eu quero mudar tal lei porque isso vai melhorar... Cara... Cara, eu aprendi um bagulho legal durante esse tempo aí. Deixa eu rolar. O tempo vai mostrar a real. Teve várias situações na minha vida que, tipo... Ah, aconteceram várias coisas depois que eu me converti, assim, que... Que pessoas falavam de mim, situações, assim, de, tipo, me julgarem, falar que eu fiz isso, fiz aquilo. Mano, eu simplesmente ignorei. E falei assim, o tempo vai mostrar a real, mano. Eu sei que eu não fiz isso, eu sei que eu tô certo. E vai acontecer. Mano, é questão de tempo. A parada acontece. Mano, quando você tem a certeza que você tá certo, é só não fazer nada, mano. O tempo mostra, velho. Nossa, foi várias vezes que aconteceu isso. Antigamente eu ia atrás, eu ia dar uma boa resolvida. Aí era pior ainda. Você não fica, tipo, com medo de mesmo você sabendo que você tá certo, você achar que você tá errado? Cara... Você não tem isso? Então, tem essa parada, assim, eu converso muito com minha esposa. Fala assim, mano, você acha que eu tô errado aí nessa parada, assim, tipo... Você acha que eu magoei o cara? Você acha que eu fui errado em fazer tal coisa, em tomar tal decisão? E aí, mano, eu converso muito com minha esposa e converso com Deus, cara. E, tipo, assim... As pessoas que importam pra você mesmo, né? É. E aí, tipo, cara, eu... Eu entro num bom senso, assim, mano... Eu não fiz nada de ruim pra essas pessoas que tão falando isso. E deixa eu rolar. E é o que eu falei, eu deixo o tempo acontecer. Mano, é batata. Acontece, velho. E aí, a verdade aparece e você fala assim... Pô, não tava errado. Lógico, quando eu tô errado, hoje em dia eu tenho... Eu tenho coragem de assumir e falar... Mano, errei mesmo aí. Vou pedir desculpa pra esse cara aí, porque eu vacilei. Né? E é o que eu te falo. Às vezes tem coisa que eu acho que eu tô certo, mas lá na frente Deus me mostra, ó... Você precisa mudar isso aí, velho. Esse jeito que você tá tratando as pessoas, ou esse jeito... Tá ligado? É o que eu te falo. É uma evolução constante. Porque tem muita coisa, você tá viciada, né? Tipo, o hábito, você acha que tá certo. E tem gente que é teimosa, né? Às vezes vem uma pessoa e fala, ô, João, muda nisso. E fala, não, mano, você tá louco. Mas lá na frente, essa coisa vai te trazer um... Algo ali que a situação vai piorar. E aí você vai falar, realmente. É igual, é igual, é igual louco. É gostoso, é? Eu adoro comer chocolate. Toda vez que eu mordo um chocolate, eu falo, hum, que delícia. Lá no futuro eu tô lascado, tá ligado? Porque eu sei que vai fazer mal. É maravilhoso, mas vai fazer mal. Eu tomo um copo de coca falando... Puta, mano. É batata. Continua comendo chocolate até o resto da sua vida. Chega lá, você tá lascada. É assim com várias situações da vida. Esse é um dos defeitos do ser humano, que a gente não tem uma boa noção de tempo, né? Então a gente não consegue enxergar realmente o futuro. A gente sabe que, ah, eu vou comer isso aqui, vou empanturrar hoje. Amanhã eu vejo que dá, né? É. Mas você sabe o que vai fazer mal, só que a gente não consegue sentir essa sensação. É igual relacionamento tóxico, né, mano? Às vezes você vê a pessoa lá e você fala, mano, como que fica? Mas a pessoa tá presa, né? Aí tem uma hora que explode. Aí dá merda, né? Acontece as coisas que nós vê. É louco, né, mano? Uma vez eu presenciei uma cena muito louca. Eu dei carona, isso muito nas antigas, mano. Muito. Trampava no bairro do meu pai, uma amiga minha trabalhava num bairro de fisioterapia do lado e ela vinha tomar umas brejas às vezes lá. E aí eu levava ela sempre embora pro bairro dela. E aí uma vez a gente tava indo, mano, e passamos em frente a um ponto de ônibus e ela viu uma amiga dela e falou, ah, você não dá carona pra minha amiga também? Aí peguei a menina no ponto. Olha que situação, mano. Chegamos na casa da mina, mano, da minha amiga. Paramos, a outra morava perto da casa dela. Desceu, mano. Parou um carro. Saiu um maluco demoniado, mano. Namorado da mina. Já veio pra cima de mim. Eu falei, nossa, velho. Vou tomar um pau aqui. O cara é gigantesco. Eu falei, nossa. Olha que situação que eu me meti, cara. E aí o cara já me xingando pra, mano, esse cara deu um murro na boca dessa mina, mano. A mina caiu no chão, mano. Nossa, na hora eu gelei assim na situação. Falei, meu Deus, cara. Pegou elas pelo cabelo, assim. Aí a minha amiga meio que interviu ali e tal. Começou a gritar e o cara pegou, jogou a mina no carro e saiu. Aí na hora eu falei, meu Deus. Isso aí faz muito tempo, mano. Eu fiquei em choque, mano. Aí eu falei, beleza. Não sabia o que fazer, mano. Aí fiquei lá conversando com a minha mina. Ela falou, ah, mano. Essa minha amiga é assim mesmo. Ele já não é a primeira vez, pá. Aí eu falei, caraca, que dó, né, mano. Aí, dois dias depois, eu fui pra um rolê lá em Jundiaí. Quem tava no rolê? Ele e a mina. Abraçados, pá. A mina com a boca machucada. Na hora que ela me viu, ela ficou vermelha, assim. Porque... Mas tava lá presa num relacionamento que apanhava. Nossa. Aí você pensa, né, mano. Pô, o que que essa pessoa tá vivendo e não consegue sair? Não consegue sair dessa situação. É igual eu hoje olhando a minha situação, que é diferente, né? E não consigo sair também. E sei o caminho, só que às vezes não consigo dar aquele passo de... A gente fala passo de fé. Mano, dá o passo de fé que você vai ver que vai mudar. Você já teve um... Uma gota da fé, né? Quando você fez esse desafio aí e conseguiu se organizar. E não foi a primeira vez. Já fiz umas duas, três vezes. Mano, é maravilhoso você poder acordar cedo e... Seguir uma agenda e fazer exercício de manhã. Dormir cedo, sem o celular na cama. Porque ir lá no banheiro longe, você deita com a mente livre. Dorme. E é bom, né? Pra saúde e você faz ao contrário. O mais importante é o sono, né? É o sono. É o sono, velho. Se você acorda cedo, já é uma vitória, né? Pelo menos pra mim eu percebo. Eu já acordo cedo e já começo o dia bem. E eu não sei, tem um lance da manhã mesmo, né? De você acordar cedo e... E viver aquela parte da manhã ali é gostoso, mano. Quando você acorda tarde já é um caos, né, mano? Você já vive um caos. Você já tem que trabalhar e... Você fala, nossa, que droga, mano. Você já pesquisou umas fontes, tipo assim, de uma galera que fala sobre sono? Pra você ver quais são as técnicas pra dormir bem, assim? Já. Tem várias. Eu já apliquei várias que dá certo. É estranho, né? Eu sei o que tem que fazer, mas não consigo. Mano, tem várias, cara. Tipo, e coisa simples como deixar o celular longe, tá ligado? Você deitar, tudo escuro. Eu faço tudo isso aí e durante o tempo dá 100% certo. Mas aí eu vou... Eu acho que é aquele compromisso, né? Tipo, eu não achei... Puta, eu não sei o que que é, mano. Minha filha é o meu principal... Né? Tipo, compromisso hoje de querer fazer o... É, ouço, mano. Não é fácil, velho. Não é fácil. É que você passou tanto tempo vivendo dessa forma, né? Que a gente acha que é o normal, né? Acho que é o normal, cara. Desde moleque eu vivo assim, mano. Nossa. É uma... Desde moleque. Sempre acordei tarde, dormi tarde. Uma das coisas que eu tava conversando ontem, que eu era psicóloga, tratando, né? Ano passado eu tive três burnouts de trabalhar demais. E aí a gente identificou que é um padrão de comportamento que eu tenho de um momento da minha vida, onde eu tava passando por um momento de escassez e tudo que... Tudo que eu podia de oportunidade eu agarrava naquela época e foi realmente necessário pra sobreviver naquele momento. Mas hoje em dia já não é. Ah, então eu não preciso meter o louco assim e, tipo, me matar de trabalhar. É. Até acontecer algo, sabe? Mas era uma coisa que vinha do passado. Do passado. Você cria um sistema pra você sobreviver naquele momento. Em algum momento pra você, tipo, dormir tarde, etc. Foi adaptativo, assim, no ambiente que você vivia. De, tipo, pô, as pessoas ao seu redor, você tem um... É como se você ganhasse um... Pô, você hoje foi dormir tarde com seus amigos. Então você ganha um like aqui na nossa comunidade, sabe? Aí você vai criando esses padrões. Vai criando. E aí você para e pensa, que nem você falou, que tem esse negócio que vem do passado que hoje te... Né? Você teve uns problemas aí. Imagina essa geração, mano. Que já nasce com um celular na cara. Um moleque com nove anos, não tem limite. Vai dormir a hora que quer, acorda a hora que quer. Mano. O que vai ser dessa geração? Ainda a gente... Que nem... Eu ainda tive a base familiar ali, que me ensinou algumas coisas. Hoje em dia parece que os pais jogam o celular na mão pra... Tipo, pô, para de mexer meu saco, tá? Imagina o que vai acontecer com essas molecadas, mano. Quando enfrentar a vida mesmo real. A vida real de pagar boleto. De, tipo, ter que trabalhar. Mano, esses moleques vão pirar, velho. Já tá acontecendo, velho, aqueles negócios de... É. Não lembro que aconteceu uma trend no TikTok de que a galera era demissão silenciosa. Hoje você viu uma parada dessa? Você vai meio que, tipo assim, deixando de ser produtivo no seu trabalho pro cara te demitir, sabe? É. Cara, vai ser louco. E a gente vai ver, hein, mano? Eu tenho maior medo por causa da minha filha, né, mano? Por isso que eu quero mudar também. Tipo, lá no futuro não falar. Pô, isso aí vem de mim, ó. Tá ligado? Isso aí, porque, mano, a criança nasce com o HDzinho zerado, né, mano? Não sei o que foi. Ela vai pegando tudo em voz. Mano, e criança, mano, é muito louca. Ela tem um ano e oito meses, mano. Ela afita tudo, mano. Ela vai olhando tudo, tudo, tudo e gravando na cabeça. Daqui a pouco ela saca uma. Você fala, nossa, mano. Ela falou o que eu falei. Tipo, tá ligado? O jeitinho. O jeito de falar. Tudo, mano. Então você para pra pensar. É um HDzinho novinho. Porque ela vai captando tudo e guardando. Então, por isso que, tipo, meu exemplo. Na minha infância. Eu vi muito meu pai beber e chapar e brigar com minha mãe. Então, tudo aquilo foi guardando no meu HD. E aí vai guardando lá no subconsciente. Aí tudo que eu tenho hoje de BOzinho. De frustração, de não sei o quê. É tudo esses negocinho que tá lá. E aí você fala, ah, não sei o que que é. Eu sou meio travado. Mas tá lá, né, mano? Escondidinho. Aí com tratamento, com essas coisas, você vai soltando, né, mano? Sim, cara. Putz. Pra mim, esse é o assunto mais fascinante que existe. Eu adoro falar sobre isso também. Porque, mano, o ser humano é muito complexo, mano. E o podcast trouxe isso mais à tona, né? Tipo, os assuntos mais... Cara, tipo, hoje você tem acesso a vários tipos de assuntos diferentes. Sobre a mente humana, sobre o corpo. Tem muito conteúdo bom também, né? Tipo, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Eu acho que a internet em si, ela não é o problema, sabe? Não é o problema. Acho que é dar uma consciência da galera pra... Você sabe como o algoritmo funciona? Como é que ele pode, às vezes, te jogar pra um lado que você não quer ir? Calma lá. Entenda isso. Começa a consumir o conteúdo mais legal. Pô, quem que é esse cara que você tá acompanhando? Quem que ele é com a esposa dele, por exemplo? Quem que ele é com a família dele? Não vá só confiando no que você vê ali nos stories, né? Tem isso também, né? Mas, cara, dá pra filtrar muita coisa boa na internet. Eu sou fã de corte. De podcast. Nossa, a única coisa que eu acho que eu consumo hoje é corte de podcast. Vários, mano, vários. Eu adoro, mano. Eu acompanho muito, muito, muito. Principalmente baguidamente. Nossa, adoro ficar brisando. Às vezes eu briso nos negócios de universo e... Nossa, aí vai sem fim, né? Falar do universo é da hora pro caramba. Tem um cara muito bom que é o... Ele é um pastor e ar... É arqueólogo? É, eu gosto desse cara também. É o... Rodrigo. Rodrigo Silva? Silva. Esse cara é legal. Ele fala de religião, mas ele fala de... Os achados e tal. E ele fala muito bem, né, mano? Então é gostoso assistir. Tem vários que eu gosto. Vários. Conhecimento, né, cara? Assim, o... Se tem uma coisa que a gente... Não podem tirar da gente é o quanto a gente sabe sobre as coisas. O quanto a gente sabe sobre a gente mesmo. O quanto a gente sabe sobre o mundo. E quando você percebe que... Tudo ao seu redor quer fazer você um tremendo idiota. Tá ligado? Pra você ser massa de manobra. Aí que você pira. Porque você olha muita gente assim. Até seus brothers, mano. Os caras consumindo uns bagulho. Aí você fala, mano... Você senta pra trocar ideia. Aí o cara não sabe falar de nada. Aí você fala, mano... Só fala de besteira. Só compartilha besteira. E você fala, mano... O que que passa na mente desse cara? Não busca um negócio, um conhecimento, sabe? Tipo, assistir um negócio que agrega algo. Tipo, você senta aqui e não troca ideia. Só besteira, ó. E o TikTok no Brasil só impulsiona isso. Tá ligado, né? Na China ele só impulsiona o quê? Coisa... Você viu isso, velho? Você viu isso, mano? É muito louco isso. Você viu que pegaram, fizeram perguntas, né? Pras crianças... A pesquisa foi nos Estados Unidos. As crianças que consumiam o TikTok nos Estados Unidos e as que consumiam na China. Perguntaram pra elas, o que que você quer ser quando crescer? A maioria respondeu influencer dos Estados Unidos. Na China, o que que você quer ser quando crescer? Astronauta, cientista... As coisas que a gente sonhava quando... Os conteúdos que eles consomem lá. Você acha que os caras vão jogar besteiró pros caras chinesinhos? Tem um limite, né? Tipo, até 10 horas da noite só você pode usar. É. É foda isso, né, velho? Que pra nós vomita só besteira. Nossa, é cruel, é cruel, hein? É cruel, mano. Cara, é um apelo que eu faço às criadoras de conteúdo e já falando pra você também. Tem que existir... Da mesma forma que tá existindo essa galera indo pra... Pro cada vez o mais trash da parada. Eu acho que tem que existir um... Um grupo de pessoas que tá indo pro lado mais real mesmo, sabe? Real, falar sobre coisas da vida real, falar sobre situações da vida real e realmente agregar na vida das pessoas, sabe? Não só... Só pelo like, sabe? Ah, é cruel. Eu tento passar isso no meu canal o máximo possível. Tem vez que, tipo... Que nem quando dá umas bad, assim, eu fico meio retraído, mas eu acho até legal falar sobre isso também. Porque você começa a conectar outras pessoas que também sofrem com isso e... Às vezes começa até a rolar em... Né, tipo... Começa a prender também as pessoas... Né, pô, como você conseguiu sair disso, como melhorou isso, tá ligado? Eu acho legal também. Porque na internet muita pesquisa é... Tipo, a pessoa tá pesquisando sempre uma dúvida ou algo pra melhorar, tá ligado? É sempre busca assim, né? Sim. Tipo, você tá com algum BO, você vai procurar. E aí, tipo, eu acho que quando você apresenta esse conteúdo de uma forma real, é legal, né? Porque hoje você vê muito conteúdo aí que, mano... Cara, tipo, a gente vê... Né, a minha esposa passou pela parte de gravidez aí. Aí você vê umas influenciadoras, cara, tipo... Uma gravidez muito fora do normal. Com um monte de babá, né? Eu falo assim, pô, a gente tem que mostrar qual que é a real da parada, né, mano? É difícil pra caramba ter filho. É, mano... É embaçadíssimo, mano. Não é essa... Essa facilidade que tem, pô... Você tem um filho e do outro dia você tá viajando. Na realidade, não é assim, mano. É muito louco. Sorte dela que elas têm esse poder de ter babá, mas 99% da população não tem. Então eu vou mostrar qual que é a real. Eu sempre tentei passar isso no máximo, cara. Eu acho legal. Mesmo não tendo... Eu acho que a galera tá mais precisando, cara. Eu acho que a demanda pra esse tipo de conteúdo vai aumentar. Vai aumentar. Eu sou otimista, eu acho, mas nesse caso acho que sim. É, tipo assim, ainda é um conteúdo que... Não é tão interessante pra muitas pessoas, porque, tipo, mano... Eu já fiz até testes, já. Quando você... Quando você... Que nem... Tem canal que explode fazendo conteúdo fake de casal. Tipo, ó, peguei... Sabe, peguei... Minha esposa com outro, né? Só besterol, cara. Aí eu falo, mano, eu não vou fazer isso, né? Eu falo... Prefiro... Prefiro que o bagulho acabe um dia e eu não vou. Não consigo, mano. O meu amigo neurocientista, o Wesley, que o seu irmão comprou o curso e tal, ele... Ele vê a criação de conteúdo totalmente como um comportamento humano, né? Ele é bem nerd, assim. Ele é bem maluco. Ele... Ele... Deu o certo na internet porque ele enxerga como um comportamento humano mesmo. Que é o que o algoritmo é, né? Enfim. Aí ele fala uma coisa que faz todo sentido. Quando a pessoa começa a criar conteúdo e aí ela faz um... Ela faz um conteúdo X e aquele conteúdo X, sei lá, vamos supor, mostrando a bunda ou sei lá, qualquer coisa, assim. Ela começa a receber mais likes, mais comentários e mais engajamento por causa daquilo, o cérebro dela fica condicionado a fazer mais daquele tipo de conteúdo. Aí você faz mais. Aí você posta um outro que não é daquilo, não dá tanto. Aí você é condicionado a não fazer mais. Aí você só faz o que dá certo e cada vez mais você vai indo pra esse limbo e é uma coisa que não é sustentável. Por isso você vê... Muita gente some da internet depois de três anos. Some, né, mano? Não, eu conheço o bastidor de bastante pessoas aí que tá também em base de remédio, vários remédios pra depressão porque realmente é algo muito novo, né, que dá poder a pessoas, digamos assim, que, mano, vamos falar real, que quase ninguém que é influenciador estudou pra ser isso, sabe? Fez um preparamento, preparou a mente pra ser um influenciador. Não, acontece naturalmente. É muito louco isso. E tem um preço, né, tipo, muito alto que a gente não tá preparado, que é a cobrança ali, que é a pessoa xingar você, que é a pessoa, mano, se envolver na sua vida de uma forma estranha que você fala, mano, o que tá acontecendo aqui e tal? Tipo assim, durante o tempo eu pirei um pouco com isso, mas depois se tornou meio natural, sabe? Tipo, eu comecei a entender que, mano, esse é o preço a ser pago pra você expor a sua vida, né? Mas tem gente que não entende porque o ego da pessoa sempre foi, é isso que você falou, né? A pessoa vem numa alta, tipo, mano, muito acesso, muito like e do nada cai. Essa pessoa não entende, então ela entra em parafuso, né, mano? Tem vários na internet, vários, vários. É questão de culpar a plataforma, é muito comum. Culpa a plataforma, né, fala que o YouTube tá boicotando. Mas é o que eu falei, né, é um negócio privado, né, que permite que a gente use, mas tem as regras, né, mano? Às vezes as regras vão contra o seu conteúdo, tudo, mano. É tenso, né, mano? Você tem que mudar. Ou muda ou sai do bagulho, né? Porque senão, cada vez vai caindo mais, né? Vai caindo mais. Hoje em dia eu tenho a noção disso, mas eu busco criar conteúdo que tenha a ver com a minha vida, que tenha a ver com o meu dia a dia, entendeu? Ou relacionado à casa, à família. Então, vai aparecendo as pessoas que curtem. É um trabalho de formiguinha, né? É longo prazo, né? Não é mais aquele lance de postar, viralizar, ganhar 400 mil inscritos e... É difícil até hoje acontecer isso, né? Se analisar mesmo o YouTube. Hoje não tem mais aqueles viral que tinha antes, tipo Galo Frito, lembra? Nossa, lembro, cara. Galo Frito, até mesmo os grandes, tipo, Cossiello postava um vídeo e era 5 milhões, 4 milhões. Hoje é... Ele tem muito inscrito, tipo 20 milhões e pouco, dá um milhão ali, cansado ali, sabe? Já foi o tempo da plataforma impulsionar loucamente. É que eu acho que agora ela dividiu mais os... os interesses das pessoas, sabe? Na época era quentinha também, né? Quentinha, mano. Nossa, na minha época quando eu comecei era poucos, né? Eu vi ali que era grande já. Era Cauê Moura, Felipe Neto, PC, tinha mais alguns. Mas só. Então o bagulho era... Nossa, era muito novo, era virgem o YouTube. Então quando a gente entrava, o YouTube jogava o seu canal, ó, tem mais um aqui, tá ligado? Verdade. Era interessante pra eles também. É, antigamente se eu desse um like no seu vídeo, mano, todo o meu público via, ó, o João deu like no vídeo do fulano. Aí todo mundo ia lá. É, eu lembro disso. Era muito legal. Era muito legal. Lembra que tinha as mensagens dentro do YouTube? Isso era muito foda, eu achava. Tinha, tinha. Era muito da hora, cara. Nossa, atualizou, né? Hoje... Eu gosto do YouTube de hoje. Eu como consumidor, eu prefiro o de hoje. É. Como criador, eu não criei conteúdo naquela época, então eu não sei. Mas como consumidor... Assim, mudou muito, né? Tipo, vamos dizer a real, era... Sem regras, né? Tipo assim, mano, tinha uma regra quando você esbanjava demais, zoava muito o barraco, né? Comparado a hoje, né? Então você podia fazer uns conteúdos mais livremente. Hoje em dia, não. Que nem o canal que eu tinha lá, que eu participava, que era o Insano, a gente conseguia postar bastante coisa até aquela atualização cabreira lá. Aí depois acabou. As marcas não começam a... Não querem, né? É, e começa a ser um conteúdo meio... Visto pelo YouTube assim como... Tipo assim, ah, não quero isso, não. É. Você pode fazer, mas eu não vou divulgar mais, tá ligando? Tá aí. Se vira pra galera ver. Tipo, é isso, mano. Lá, Fênix, que é os meus brothers do Rio hoje também, sofre pra caramba pra... Tem 3 milhões e pouco de acesso, de escrito, mas sofre pra galera ver o vídeo. Eu não sei, mas tem muito... Eu tava conversando com o Broga esses dias, o canal dele também. Ele para de postar quando ele volta, mano, canal de 3 milhões e pouco também. Nossa, não tá dando 5 mil acesso. Eu acho que tem isso também. A ferramenta faz você trabalhar. Você quer aparecer, mano, tem que fazer isso aqui. É meio cruel, né, mano? Você meio que vira... Mas é isso, né? Quer viver do bagulho e tem que... É, tem que seguir as regras, né? Escolher o meu caso, não sei, não fazer faculdade, não ir pelo caminho normal, tem as regras também, né? Tem as regras. Mas, mano, empresa também tem as regras, tudo tem beleza. Tava vendo hoje um... Alguém mandou, não sei. Eu vi em algum lugar, menina que foi com a calça toda rasgada assim, tá ligado? Tipo, mano, normal, usar uma calça dessa hoje em dia é normal. Mas ela foi na entrevista de emprego, aí ela gravou um vídeo chorando, falando que foi preconceito. Mano, tem regra, a empresa tem a regra dela, tá ligado? Eu lembro quando eu andava de skate, andava tudo largado, mas quando eu ia na entrevista de emprego, eu poteava o cabelo, eu ia, tá ligado? Rezava pra não contratar, mas ia arrumadinho. Mas, mano... Tipo, não podia ir de bermuda no trabalho, né? Não podia ir de bermuda, nem de boné. Então, acho que tem as regras, né? Mas qualquer coisa vai ter regras, não adianta. Igual não é começar a falar coisas que assuntos que ofendem a diretriz, seu canal já começa a ser mal visto, né? Eu tô gostando desse nicho de educação, assim, que eu entrei. De tentar melhorar as pessoas, porque eu acho que o YouTube gosta disso. É legal. de que, pô, um conteúdo que as pessoas... que agrega a vida das pessoas, acho que tem algo assim, sabe? É, o YouTube... Eu já fui numa... Lá no Google, uma vez, foi até aquela monge... Monja Cone? É. Ela foi dar uma palestra, aí eles perguntavam como tava a nossa cabeça, fizemos vários testes lá. Aí, tipo... Eles meio que se importam, eu acho, né? Eles sabem o efeito que vai dar futuramente, eles não são bombos, eles sabem que a cabeça da pessoa dá uma despirocada. Tem um canal gringo de um cara que fala sobre YouTube, fala para criadores, né? Ele é um ex-head lá de marketing do YouTube. De... É, aí... Dessas pessoas que cuidam dos criadores, sabe? Ele era um cara pica lá. Aí ele saiu e criou o canal no YouTube dele pra falar sobre a saúde dos criadores, assim, de conteúdo. O primeiro vídeo dele é sobre... É... Como que a gente vai envelhecer, sabe? Tipo assim, como... Porque não tem. É um dado que não existe. Ele falou como é que você pode fazer... Nós é cobaia. É. Pra criar um conteúdo pra trabalhar com isso, mas que seja um trabalho que você vai tomar até seus 50 anos de uma forma saudável. É legal esse canal. Depois assiste lá. É, eu penso muito nisso. Eu troco ideia com a galera. Tipo, o que vai ser o futuro disso aqui, né, mano? Vai ser daqui, sei lá, 20, 30 anos. Que, tipo, hoje com a tecnologia que nós temos tão avançada, daqui 10 já, nós vai ver, tipo, muita coisa louca, né? Inteligência Artificial vindo, atropelando tudo. Tipo, mano, o que vai ser da parada robô? Agora você viu o Elon Musk lançou o robô dele. Já começou a mostrar a bagulha sinistra, mano. Bonitão. Vários movimentos, faz vários trampos sozinho. Tipo, mano, onde vai chegar essa fita? Por isso que eu falo. Nossa. Não tem como melhorar. Cuida da sua família, hein, mano? Se importa com o que realmente tem valor. que é importante, porque, mano, é muito louco. Eu, às vezes, desacredito das coisas. Mas você é otimista pra... Você é uma pessoa otimista? Sou, mano. Ah, tipo assim, com meus projetos, assim, eu acredito bastante, com... com várias coisas. Mas tem outras que, mano, você... Olha, a história só vem piorando, né? Não vem melhorando. Pega aí, desde o começo aí. Só vem piorando, mano. Agora, tipo, mano, vários rumores de guerra aí, né? Os caras, vários conflitos. Aí você fala, mano, onde vai parar isso aí? O que você pensa? Sempre fez parte, né? Da história. Da história humana. Guerra, destruição, sempre fez parte. Tristeza. Então, por isso que eu falo, nunca vem melhorando. Nunca, tipo, tá ligado? Nunca vem melhorando. É que a gente viveu num período, né? Tipo, no final da Segunda Guerra pra agora, que, tipo, parecia que tudo iria ficar bem, né? Pô, você pega aí, eu vi um podcast de um sobrevivente lá da... Daquela atrocidade lá, do Hitler lá. Pô, o cara contando o bagulho e você fala, mano, olha o que o cara viveu, velho. Hoje não está suave, né? Tipo, comparação com aquilo ali. Aí você fala, meu Deus, será que vai ter outro lance desse? O que será? Como que vai ser agora, né? Hoje se explode uma bomba, explode o planeta inteiro, né? É, mas eu vi, tipo, até em podcast eu vi, que as guerras vão ser, né, totalmente na mente das pessoas. Então já está acontecendo. A nossa mente já está sendo trabalhada. Porque hoje, mano, você não precisa sair explodindo o país aí. Mano, só vai na fonte da coisa. É só criar um TikTok e mudar as regras pro seu país e pro outro. Pô, você acha que a China não consegue muita informação de vários países? Tipo, o que a gente gosta? Eu vi um cara falando isso também. Ele falou assim, mano, pra estratégia, assim, da China, eles sabem tudo. Qual que é o medo do brasileiro? O que ele mais gosta? O que ele não gosta? O que é? Então, mano, ele tem tudo pra atacar a gente de uma forma que talvez a gente nem perceba. Daqui a pouco tá todo mundo loucaço aí. Já tá, né? Todo mundo ficando doidão que tem, né? O Brasil, sabia disso? É o país número um em ansiedade e o número dois em depressão. Caraca, sério? Eu não sabia disso. Imagina, essas empresas sabem de... Pelo menos o TikTok que deve fazer a gente ficar vendo coisas ali que piora esse caso ou sei lá. Eu sou meio conspiraçãoista nesse sentido também porque... Cara, existem pessoas más no mundo, né? Também é uma das coisas que eu aprendi que você ser muito good vibe e todo mundo é bom e mamor e tal. Só se lasca. Só se lasca. Só se lasca. Você tem que ter um pé atrás ali. Tem que ter o... o seu sentido ativado ali, saca? É muito louco. Eu vou falar pra você, teve muitas coisas na minha vida que eu me lasquei, tipo, que era um cara muito assim, ah, mano, vamos aí, tá ligado? Cola todo mundo. Aí, tipo, eu me importava muito com a galera ao meu redor. Então, tipo, mano, isso aí me... Às vezes me dava até uma ansiedade a mais. Tipo, mano, preciso ajudar o cara também ali, tá ligado? Porque tá correndo comigo, se eu não... Sabe? Ficava muito bitolado em... Aí isso também é uma coisa que eu tirei o pé. Eu falei, ah, mano... Como é que você fez pra melhorar isso? Cara, foi naturalmente, mano. Depois que eu me converti, aconteceu naturalmente. Muita gente sumiu da minha vida. Assim, ó. Sumiu, mano. Ficaram... Tipo, ficaram, acho que um daquela turma inteira que eu andava, assim. E, tipo, assim, eu enxergo isso como parte do processo, né, mano? Talvez um dia a gente, né, possa voltar a conviver com alguns, falar. Mas eu acho que... Tem pessoas que me mandam mensagem, não, você tem que voltar a amizade com o fulano de tal. Mano, mas não é assim, tipo... Não vou fazer um vídeo voltando a amizade com o fulano de... Não, mano, é uma vida real, é um processo, né, mano? Você tem que esperar o cara também ser curado lá, perdoar, liberar perdão. Então, tipo, não adianta eu chegar lá no cara e fazer um vídeo aí pra... Né? Eu acho que... A galera esquece que é vida real mesmo, né? Não é? Eu acho que tem tem todo um processo. Aconteceu natural, mano, eu não sei te dizer mesmo. Parece que... Mano, foi saindo pessoas, entrando outras e tal. E aí foi... Foi meio que peneirando, tá ligado? Meio que... E aí hoje eu vivo... Mano, hoje o meu ciclo mesmo é minha família. 100%. Tenho amigos, assim, colegas, tal, que eu posso contar. Né? Tenho meu amigo Vitão, que é um cara que eu sei que eu posso contar. Ah, tem... Tem vários, assim, né? Que eu costumo falar. Tem uns caras que falam, ah, você é meu amigão. Eu falo, mano, amigo é, tipo, muito... Você pode falar amigo, mas por, né? Tipo, você é meu amigo. Facilidade, né? Tipo, amigo. A gente nem se vê, fica um ano, dois anos sem se ver, né? Tipo, eu acho que amigo é aquele cara parça que você sabe que tá ali. Que um dia você pode contar se aconteceu alguma merda. Né? Mas é isso. Eu acho que faz parte da vida, né, mano? Tipo, não é quando você fica mais velho, casa, naturalmente pessoas se afastam, né? Tipo, porque você deixa de ser interessante pra aquela pessoa. Pô, o cara não vai fazer mais rolê, não vai mais chapar, e eu não faz mais o meu estilo. Aí vaza. É natural, você não já perdeu vários caras que você achava que era brother, assim? Sim. Aí só vai perder mais. É natural, mano. Só fica os caras que... Eu acho que é... Acho que tem a ver com o seu momento. Eu gosto de pessoas que também estão buscando ser pessoas melhores, sabe? Que não acomodou, assim, viver mal. Cara, eu cansei de passar por deprê fudida, de ficar estressado. Aí você chega num pico que tem mó galera que tá numa vibe pesadíssima também, aí você se afunda mais ainda. É. Tem uns dados, né, que falam aqui, tipo, você é o... Aquilo que as pessoas... Como que é? Você acaba se tornando aquilo que as pessoas do seu redor, né? É um bagulho assim. Cara, tem pesquisa disso. É, se você anda com os caras, tipo, cabreirão do fitness, naturalmente vai... Total. Começar a ser um cara cabreiro do fitness. Você anda com um cara que come pra caramba. Mano, naturalmente, longo prazo, você vai começar a comer com os caras e... Tem uma linha da neurociência dos caras que eu trago aqui que eles acreditam que a gente não tem muito livre-arbítrio, assim. É meio que... Não no sentido de Deus, mas no sentido de que a gente... Mesmo que a gente queira ser mais organizado, a gente não vai conseguir se a gente não mudar o nosso ambiente. É basicamente isso que eles querem dizer. Então, você não vai conseguir manter uma dieta se o seu ambiente não tá propício a isso, sabe? Então, se todos os seus amigos são os caras do fitness, você vai conseguir. E aí tem uma pesquisa que o cara esses dias postou que pegou... Mostrou a pesquisa numa imagem. Como que era essa imagem? Um monte de bolinha. Essas bolinhas eram as pessoas. As bolinhas puxando mais pro azul eram pessoas deprimidas. Pessoas que estavam com o humor mais deprimido e tal. As bolinhas puxando pro verde eram pessoas felizes. E era muito engraçado porque aí isso se espalha nessa imagem. As bolinhas azuis estavam sempre juntas e as verdes estavam sempre juntas também. Então, você vai começando a perceber que realmente e nosso cérebro, ele só funciona à base dos inputs que ele recebe. Ele não consegue inventar nada, assim. Então, você tá recebendo input negativo, ele vai fazer você se sentir mal, se sentir pro lado mais negativo. Tá recebendo input positivo, você vai pra esse caminho. Cara, isso é real. Teve um dia, mano. Eu tava benzão. Tava eu e minha mina. Não lembro aonde que... Tava eu e meu pai, eu acho. É, eu e meu pai. Nossa, eu tava benzão. Tava um dia bem gostoso, assim, produtivo. Eu fui numa loja. Isso, eu fui numa loja, mano. E foi um dia depois do carnaval que voltou às lojas pra trabalhar. Quarta-feira. E aí, mano, todos os funcionários tava destruído, mano. Tipo, bocejando. E o cara que me atendeu não conseguiu nem falar. Mano, eu saí de lá, parça. Acabado, mano. Cheguei pra minha mina e falei, ô, eu tô destruído. Mano, me deu um bagulho, um peso. Acho que o bagulho que eles estavam passou tudo pra mim, mano. Aí eu fico brisando, mano. É muito louco a energia, né? É igual chegar um cara que felizão pra alto astral, você... Na hora. Na hora, né, mano? Tem gente que chega no pico, você já olha e fala, nossa, esse aí tá... Esse maluco é zica. É energia boa. O negativo, você já fala, nossa, já... Parece que vem, né? O negócio, você fala, meu Deus. Isso é muito louco. É muito doido, mano. É muito doido. Hoje em dia, eu sou um cara... Converso muito com cientista, né? Então, eu fiquei cético, chato, mas... É muito esquisito mesmo, é uma... Essa parada de energia, assim, você sente algo estranho, né, cara? Total, sente. Eu faço academia, tem um cara que falou, mano, você tem um aqui que fica só reclamando, que todo exercício reclama, que, ah, não sei o quê, começa a passar pros outros. E aí ele fala, eu prefiro não ter esse cara dentro da minha academia porque ele acaba infetando outros e outros desistindo por causa dele. E é real, mano. Total. Você tá na academia, o cara só reclamando, o cara só... Você fica, oh... Você fala, é real mesmo. Nossa, mó bosta fazer academia, hein? Já é um pretexto pra quem não gosta. Putz, verdade. Eu fui naquela academia lá do Ironberg, sabe? Ah. Do Cariani, lá dos caras. E lá é outra vibe, né? A galera é viciada, ama treinar. E lá você fica empolgadaço pra treinar porque você vê a galera curtindo, fazendo marmita. Tem isso, né, cara? O Wesley e tal, ele fala muito dessa questão do ambiente, assim. O ambiente, ele vai regular todos os seus comportamentos. Então, hoje a minha vida pra eu querer viver melhor e não sofrer tanto é tomar cuidado com o ambiente que eu tô inserido, sabe? É. Olha, eu tenho esse exemplo lá na minha casa. Meu sogro e minha sogra, mano, vive vendo jornal, tipo, esses da Atena da vida. Mano, você chega pra jantar, mano, tá lá. Esses dias eu rachei o bico, mano. Eu sentei pra comer lá. A gente realmente janta lá com eles, né? Aí, pô, tava eu, Elane, minha filha, assim. Do nada, meu sogro. Não, que essa mulher tem que pagar com a vida dela. Porque o que ela... E nós nem sabíamos o que você tá falando. Não, porque ela matou o filho dela. Como que... Aí eu falei, meu Deus. Eu olhei assim pra ele, deu dó, tá ligado? Eu falei, e eu louco. Chegar nessa idade, cara, ficar só... Mas fala todo dia, eu para de ver isso aí, para. Mano, consome tudo, fica puto da vida, fica revoltado. Ah, mano. É muito real. Nem TV eu tenho em casa. Tenho, mano. Tipo, TV a cabo, esses bagulho. Nem tenho, mano. Não sei se TV faz... Nossa, anos e anos. Cara, eu percebo isso pelos cortes. Porque, assim, não é que os caras tipo o da Atena faz aquele tipo de matéria para fazer as pessoas se sentirem daquela forma. É que as pessoas gostam de ver aquilo. Elas gostam de ver tragédia. É do ser humano, né? Tipo, ver fotos de gente morta. Cara, esses dias minha mãe... Não, que... Que... Minha mãe é trágica, mano. Tudo ela tem uma tragédia. Que... Minha... Tiraram foto da minha mãe morta no caixão. Eu falei, mas pra quê? Não, pra ter uma recordação. Eu falei, mano, tem recordação dela viva. Isso foi nas antigas. Aí, mano, ficou só os ossos. Tiraram a foto dos ossos. Falei, ah, mano. Tá tirando, tio. Quer ver? Eu falei, não, mano. Tu não viu osso? Tá doida? Caraca, as brisas da galera mais velha, né, mano? As tícias, esses bagulhos. E é o... Aí a pessoa acaba consumindo tudo aquilo, né, mano? Aí enxerga a vida como? Uma tragédia. Nossa. Não vê mais felicidade em nada. A gente tenta tirar eles... Mas é vício, né? Viciou ver essas paradas. E os caras sabem também, viu? Os caras fazem, porque sabem que tem o cara que ama. Que ama a vida da desgraça. Nossa. Nos cortes, cara. Se eu faço um corte, por exemplo, mais negativo, dá muito mais view do que um negócio mais positivo. Se eu puxar meu canal agora, pode olhar lá. Os vídeos mais negativos são os que mais bombam. Naturalmente, são os que mais bombam. Não sei, galera. Acho que quer ver, sei lá. Às vezes nem é por mal, mas é um vício do ser humano mesmo. Quantas vezes você não vê um acidente e você quer ver? É? Verdade. Que curiosão. Nossa, nossa. Várias vezes eu vejo um acidente e não sei o que que é. Tem corpo? Você quer ver o corpo? Você fala, mano, que loucura. É uma curiosidade estranha, né? É verdade. Quando eu, mano, quando eu era mais... Sabe o que? Uns parlinhos já. Teve um acidente, mano. Aí... Parei o carro pra ver. Olha que idiota. Parei o carro, falei, vou ver o que que é. Mano, cheguei lá, era, tipo, tinha uma pessoa morta, arregaçada. Mano, acabei com o meu mês, praticamente, que eu fiquei pensando naquilo, dormindo. Falei, mano, que idiotice. Pra que que eu moro aí, tá ligado? Mas é um instinto, mano. Você para, você quer parar. Pensa, a gente lá, na época das tribos e tal, quando morreu o cara, a gente queria ver, né? Acho que faz parte isso da gente também. Faz parte. Vem das antigas, né? E mais uma vez, os jornais entendem isso. Entendem, perfeitamente. Eu acho que é o que dá mais ibope na TV, esses jornais. A toa que tem programa só disso, né? Igual o da Atena. É só isso, velho. É só isso, mano. Você pega um fantástico, tem uma matéria ali legal e tal, não sei o que, mas... Mas que mais bom, É do ser humano mesmo. Mas eu, graças a Deus, eu me desprendi bastante disso aí, de buscar informação ruim. Eu sei que tem, mas o que vai mudar? Eu vejo. Minha mãe fala, você tem que ficar informado de tudo. Você fala, mano, eu não tenho que ficar informado de desgraça. pra quê? Eu não quero me sentir mal, né, velho? Se você procurar, vai ter muito, aí você começa a atrair isso pra vida, né? A pessoa só anda ruim, se tudo dá errado. Reclamando. Reclamando. É o lance da energia lá que a gente falou, né? Tem, mano. Tem, o bagulho é sério. O planeta é uma energia muito louca, né? Tudo é energia, né? Tava vendo que se rela aqui, mas você não rela. Você já viu isso? Como é que é? Mano, eu vi num podcast. Quando você encosta, na real, seu dedo não tá encostando na pele, é como se fosse um ímã, tá ligado? Um ímã quando você põe ao contrário. Aí, tipo, mano, o Serjão explica lá. A mina veio até aqui. A Roberta. A Roberta, ela explica. Foi muito foda. Ela explica, depois pesquisa. Não rela, mano. É tipo, aí eu fiquei precisando, eu falei, impossível, eu fiquei me relando assim. Mas realmente, você pega um ímã com o outro, dá mó pressão, né? Eles falam que é a energia lá, pá. E sabe como você sente isso, velho? Você tem neurônios aqui. Que manda... É, ele é tipo... É quase mecânico a parada. Sabe aquelas negocinho que sobe e desce, assim? Então, os neurônios estão ali como se fosse uma caminha, quando você aperta, eles sentem aquilo, mandam um sinal pro seu cérebro, seu cérebro interpreta aquilo. É muito perfeito, né, mano? É muito perfeito. E quando você vê uma cobra e você tem a reação automática de tomar um susto? Você não quis tomar um susto naquele momento, sabe? Você não... É automático. E às vezes você tem a sensação de ter visto uma cobra ou de estar numa situação de ter uma cobra no dia a dia. Aí você fica ansioso, fica depressivo e tal. Eu vi uma... Cara, aconteceu um bagulho muito louco em casa. Minha mãe foi em casa e minha mãe... Mano, morre de medo de cobra. É um bagulho surreal. E ela ficava... Ai, não tem cobra aqui? Porque eu moro em chácara. João, não aparece cobra aqui? João, não cobra, cobra, cobra... O dia inteiro. Adivinha o que apareceu à noite? Uma cobra. Uma cobra, cara. Nunca tinha aparecido dentro da minha casa. Apareceu uma cobra, mano. Eu falei, não é possível, cara. Atraiu o bagulho no dia que ela ficou falando o dia inteiro de cobra. Toma cuidado, Caís, aqui nesse mato porque tem cobra. Aqui ainda tem cobra, tem cobra. À noite tinha uma cobrinha pretinha. Falei, mano, que curioso, cara. No mínimo curioso. Eu acho que os indígenas já entendiam isso, né? Não é à toa que tem rituais e danças pra atrair coisas, né? A natureza de alguma forma tá conectada contigo ali. Total. Ah, tenho certeza. Pescaria é isso? Se você pescar com um cara negativo, acabou o rolê. Acabou o rolê, velho. Você não vai pegar peixe, vai dar tudo errado. Agora você pode ir com um cara good vibes, mano. Eu vou pescar sempre com um amigo meu que é, mano, good vibes. Pode não estar pegando nada, mas é a pescaria top e no final nós pegamos os peixão lá e se divertem. Energia, mano. Tá ali. Você tá transmitindo o bagulho pros peixes, sei lá, pra natureza, mano. É surreal. Eu piro nisso aí também. É muito louco, mano. É muito da hora. É energia pura. É, tipo assim, mano, até questão de milagre, né, na Bíblia, você lê, Jesus fez vários milagres e quando a pessoa é curada, Jesus não fala eu te curei, é a sua fé te curou. Então quer dizer o quê? Mano, a sua mente foi tão, você teve tanta fé naquilo que aconteceu. Você pode pegar a Bíblia, ele nunca fala, ah, te curei. Não, a tua fé te curou, pode ir agora. Isso é interessante, né? É muito interessante. As pessoas falam do efeito placebo, né? Já ouviu falar sobre isso? Já. Você toma um negocinho e fala assim, não, isso aí é, vai te dar tal efeito. E você sente. E aquela que os caras fez com o cara que já ia morrer lá de cadeira elétrica, você falou que o cara tá com a doença, o cara... Essa aí é fake. É fake? Ah, caí na fake news. Cara, mas o efeito placebo, ele é tão forte, tão real, que o cientista tem que ter vários métodos pra driblar o efeito placebo, cara. Ele, ele... É muito engraçado isso, porque eles usam o efeito placebo como uma... Uma métrica de que se um remédio realmente funciona ou não. Então, às vezes, eles criam um remédio que, sei lá, pra depressão. E aí, aquele remédio mexe em uma parte específica do seu cérebro ali. A gente acha que ele vai ajudar na depressão. Você quer dizer que eu já pensei nisso, tomando os remédios que eu tomo? Falei, mano, isso aqui é só um pozinho que o cara falou que ia fazer, aconteceu um negócio em mim e aconteceu. Tem muito remédio que, tipo assim, ele só é... Por exemplo, o efeito placebo tem 50% de chance de funcionar. O remédio é 55%, eles fazem o remédio. Tem muito bagulho assim, é muito engraçado. Loucura, né? Loucura. Uma vez veio um cara aqui, um amigo meu também, um nutricionista malucão dos suplementos e tal. Aí ele falou assim, toma isso aqui que você vai sentir tal coisa. E eu senti, e era placebo, depois ele me falou. Teve um lance, mas nada a ver com questão de remédio. Mas o cara tava tomando uma breja zero e falou, mano, eu tô bem louco. É zero, mano. É Heineken zero. E o cara falando que tava bebão. Cara, eu senti isso. Olha que brisa, mano. Eu não bebo, parei de beber faz tempo, eu não gosto mais. Aí eu fui pra Floripa agora e eu encontrei um amigo meu lá do fitness, ele falou, toma uma cerveja zero, pô. Aí eu tomei. E eu senti ficando bêbado. É muito louco, né? É que a Heineken zero parece normal, né? Igualzinho. Igualzinho. Mano, o cérebro é muito da hora, né, velho? É muito fascinante. Muito fascinante, cara. É muito detalhe, mano. Por isso que eu falo, mano, tipo assim, é muita coisa pra ser, tipo, do nada, tudo acontecer, tá ligado? Por isso que eu creio muito no criador de tudo. porque, mano, é muito detalhe. É muito detalhe, mano, é muito detalhe. E chega um limite que a ciência não consegue mais descobrir algumas coisas e ficam ali, né, tipo, martelando e tal com teorias, porque chegam num nível, mano, tipo, é muito sinistro, cara. É muito sinistro, mano. É muito louco, velho. Muito louco, muito louco. A ciência, ela quer entender como funcionam as coisas, né? Ela vai indo, vai indo, vai indo, até que chega numa complexidade tão grande, que não consegue avançar. É. É muito louco. E é muito louco ver até onde a ciência já chegou, né? É muito fácil. A gente ter um telescópio com as imagens que tá tendo, mano. Eu acho até meio ruim, porque você vê que é muito gigante a parada, né? Sem fim. Você fala, mano, por que só nós que tá girando nessa bola com vida? Só nós, mano. Né? Tipo, isso às vezes pode deixar o cara convertido ficar com dúvidas, né? É. Mas, cara, o que, o que, que nem, tipo assim, eu assisti àquele, aquela série muito louca, Cosmos, e eu dei uma pirada, né? Dei uma pirada, falei, mano, tipo, caraca, nós não é nada nessa bagaça, tipo, por que nós tá aqui? Quando eu me converti, tipo assim, eu tive no começo, mano, não é que você se converte, passa e acredita em Deus, que não vai vir as dúvidas e tem vezes que você fala, mano, eu tô loucão, isso aqui não é real, isso aqui não existe, mano, inventaram pra gente não ficar louco, pá, tem essa brisa normal de qualquer cristão duvidar uma hora da existência de Deus, mas o que, o que nos conforta são os testemunhos e as experiências que você tem, é o que fortifica a sua fé, então, não adianta eu chegar aqui e tentar convencer você que Jesus Cristo é o caminho pra você ter uma vida, tipo, legal, tá ligado? Vai ter uma vida, vai ter uma transformação, você vai ter uma nova vida e eu ficar te enchendo o saco aqui que você vai falar, mano, esse cara é louco, pô, eu sou, não acredito em nada, tal, eu era assim, então, tipo assim, eu enxergo as coisas como experiência, Deus, Jesus Cristo, ele fala, tipo, eu vou entrar na sua vida se você quiser, se você não quiser, segue aí, você é livre, tá ligado? Eu bato na porta, se você não abrir, eu vou embora, eu vou pra próxima, entendeu? Então, tem esse lance da pessoa querer, tipo, mano, eu quero, e aí você começa a ter as experiências, eu tive, eu tive muitas experiências, mano, tem mais uma água, hein? Pega lá, por favor, eu tive muitas experiências que me, me fez, tipo assim, tirar qualquer dúvida, saca? Mesmo que às vezes as dúvidas venham, aí eu lembro do que eu já vivi, então, tipo, aí eu falo, mano, não tem como, não tem como, e eu pego alguns exemplos de pessoas que tinham uma vida muito diferente, muito louca, e tiveram uma experiência com Deus e muda tudo, e aí eu volto lá atrás na Bíblia, se você pegar a história, pô, é comprovado que Jesus existiu, certo? Tipo, não é uma, ah, não existiu, existiu, tem relatos, tem documentos ali até de, que comprova que existiu um homem naquela época, que existiu os discípulos, os seguidores, e todos morreram de forma cruel, crucificado de cabeça para baixo, cortado no meio, corta a cabeça, e tal, e pá, aí você pode e pensa, mano, o que esses mano viveu com Jesus, que fez os caras ir até o final e morrer? O que me fez mudar a minha vida de tal forma que tudo que eu fazia antes não faz mais sentido? O que faz o, vamos dar outro exemplo, o que fez o Rodolfo do Raimundo sair no auge da banda com mulheres, drogas, rock'n'roll, dinheiro, fama, e do nada o cara fala, mano, falou, valeu, tive uma experiência aqui, o que o cara viveu, mano? Saca? Então, tipo assim, eu respeito quem não acredita, porque eu também nem ligava para isso, mas a experiência que cada um vive com Deus é o que fortifica a fé. É o que eu costumo dizer, não adianta eu querer te convencer, irmão, eu oro para que um dia você tenha uma experiência com Deus e sua vida seja transformada, porque aí você vai entender o que eu estou falando. Por isso que, tipo, muito assunto de crente, você fala, putz, o cara é assunto de louco, mano, o cara é louco, porque, mano, só quem viveu uma experiência com Deus sabe o que passou ali naquele momento, tá ligado? Então, tipo, quando eu começo a falar isso no meu canal, começa a chover testemunho de pessoas, cara, eu vivi isso, 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 aconteceu isso, isso, aí você fala, caraca, que louco, tipo, mano, quero que aconteça comigo, aí um dia acontece, aí você fala, nossa, e é tipo, é assustador quando acontece. Eu já tive várias experiências. Porque te comprova a existência de um Deus que você acreditava, só que acreditava e não acreditava, aí ele vem e te mostra, mano, eu existo, com experiência, mano. Aí a casa cai, velho, aí o cara pira. agora mesmo o marombão lá, como chama, o que é mal sanguibão, também se converteu e falou, mano, não faz mais sentido eu viver o que eu vivia pela experiência que eu tive, entendeu? Então, quando a gente, quando a pessoa se converte, que para de fazer um monte de coisa, não é porque ela parou, porque alguém mandou, não, é porque a experiência que você teve foi tão forte que não faz mais sentido na sua vida aquilo. Aí por isso que automaticamente você larga a bebida, larga a droga, larga a pornografia, é porque, mano, você consegue sentir as coisas, os prazeres em outras coisas, saca? Tipo, mano, eu vivi um bagulho, olha, olha que louco, isso aí foi muito recente, eu nem falei em podcast, eu já falei várias experiências em podcast, mas olha que louco, eu tinha um, coisa simples, eu tinha um videogame, um Playstation com 10, tinha uns 20 jogos lá e Playstation 4, dois controles, mano, nunca jogo, nunca jogo, nunca jogo, eu falei, mano, que dó, o bagulho parado aí, eu falei, não vou vender. Aí eu falei com Deus, Deus, manda um moleque aí pra eu dar esse videogame. Deus, manda um moleque que tem o sonho, quer jogar, sei lá, porque eu falei, eu posso dar pra qualquer um, mas, mano, às vezes o cara vai vender, mano, olha isso, e pedi pra Deus, e passou um tempo, mano, passou um tempão. Aí eu tava na feira, fui na feira com meu pai, fui no açougue, e fui na feira. Voltando da feira, veio um molequinho assim, um gordinho, Oi, moço, tudo bem? Tô vendendo meus desenhos aqui e tal. Aí eu olhei, era desenho bíblico, arca de Noé, uns desenhos que ele faz. Aí ele falou, porque meu sonho é ter um Playstation, cara, e aí eu tô vendendo os meus desenhos pra ter. Aí, pum, já explodiu na minha cabeça. Eu falei, nossa, mano. Aí eu falei, pô, legal. Eu falei, você tá sozinho aqui? Não, tô com minha mãe. Aí cheguei lá, a mãe dele, aquelas crente raiz de Sayona, sabe? Aí eu já falei, nossa, que legal, né? Eu falei, ó, onde vocês moram? Ela falou, eu falei, eu tenho um videogame lá, eu vou dar pra você. Aí ele, nossa, não sei o que, pá. Aí, beleza, peguei o número da mãe dele, aí fiquei um, demorei ainda um tempo pra ir, porque eu tava ocupado com as coisas, e ele me mandou mensagem, eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou levar pra você. Aí levei. Playstation, jogos. Aí, mano, eu cheguei lá, olha que loucura, eu cheguei lá, era uma puta quebrada, mano, entrei numa casa assim, mano, aí era uma casa, tinha várias casas, e a dele era lá no fundo, mano. Mano, na hora que eu entrei assim, mano, meu pai foi junto. Cara, na hora que eu entrei, era uma casa assim, mano, muito pobrezinha, tá ligado? Com a TVzinha, o cara tinha uns três filhos, mano, uma família muito humilde, colchão no chão, a parede toda mofada, aí me deu aquele choque de, de realidade, saca? Me deu um bagulho assim, que eu falei, nossa, Deus, que, que, que loucura, né? Às vezes a gente fica só vivendo o nosso mundo, e não enxerga ao redor, que tanta gente precisa, pá. Aí, cara, aí eu comecei ter uma experiência muito louca ali, aí eu entreguei o videogame, instalei, porque ele pediu pra eu instalar, que ele não sabia. Aí eu olhei aquela situação, e era perto do Natal, mano. Aí, o pai dele falou, nossa, cara, que, que felicidade, meu filho é um menino tão bom, estudioso, aí ele fala assim, ele ora todo dia pra ter um videogame, ele pede a Deus, porque, pô, o sonho dele é ser gamer, né? Tipo, ter um videogame e tal. Ele pede todo dia, cara, ele se ajoelha e pede, eu falo pra ele, tenha fé, Deus, tenha fé em Deus, que ele vai, vai, vai te dar um videogame e tal. E aí, beleza, mano. Aí aquilo me comoveu, pá, meu pai já começou a chorar e tal. Aí, pô, eu vi a situação, mano, tipo, cestinho de fruta sem nada e tal. Aí, mano, Deus tocou no meu coração de ofertar na vida deles lá e eu fiz um pix na hora pra eles lá, mano, aí o bagulho foi louco, mano, aí o cara começou a contar a vida dele. Aí, no final, mano, o que que acontece? Quando Deus te põe numa situação dessa, o propósito real dele não é só dar o videogame pro moleque, não. É, tipo, eu sair mais, mais, tipo, com minha fé mais forte e com um aprendizado de vida muito maior do que talvez aquela família receber no videogame. Então, Deus trata todo mundo. Então, cara, nossa, aí ele chorou, falou que, mano, não tinha nada pra comer, que tava procurando emprego. Então, tipo assim, é esse tipo de experiência que um cristão vive que faz ele, tipo, mano, largar tudo e viver pra Cristo. Aí você vê muito jovem indo virar missionário, pregar, porque, cara, ninguém faz nada. Não explicar, ninguém faz nada do nada. Tipo, hum, é muito louco, mano, é muito louco de explicar. Ela já teve outras experiências, assim, assustadoras, e tipo, mano, é, uma vez eu fui entregar marmita, fui orar pra um cara, o cara já se manifestou uns bagulho louco, e você começa a orar e o cara, mano, começa a vomitar um monte de coisa ali, e voltou pra família dele, depois, sabe, tipo uns bagulho assim, e você fala, mano, que loucura, velho. É tipo, até pra nós que é cristão, pô, você lê a Bíblia, você vê os relatos lá de, de milagre, de coisa, você só lê, mas na hora que você vê mesmo, você entra em choque, mano. Você entra em choque. Teve vez de, tipo, bem no começo da minha conversão, tipo, eu fui, é tipo assim, você já leu a Bíblia alguma vez? Já tem uma ali, eu acho muito foda. Tem, é um livro muito bom, mesmo pra quem não acredita em Deus, é legal ler a Bíblia, porque é um livro muito, muito louco. Eu diria que é o melhor livro de autoconhecimento que existe. E tudo se conecta, tá ligado? Do começo ao fim é conectado, então, tipo, lá no começo da Bíblia tem uns profetas que falam de Jesus do lado. Então, tudo é conectado. Tem profecias que até hoje se cumprem na Europa, na profecia de Daniel, muita coisa tá acontecendo hoje, já era falado. Enfim, é... Por que que eu tava falando que o TDAH atacou? Você tava falando... Você perguntou pra mim por que que eu... Se eu já tinha lido a Bíblia. Por que que você perguntou isso, que eu não lembro. Caraca, é verdade. E aí? É que eu comecei, eu fui falar de outra coisa? Você tava falando que uma coisa é você ver os... É, os milagres. Beleza. Os milagres. Olha isso, que louco. No começo da conversão, tipo, é assim, quando você se batiza e tal, aí, na Bíblia diz que quando Jesus vem, que ele é crucificado, ressuscita, ele fala, ó, é... Eu vou enviar o Espírito Santo e tal, que vai caminhar com vocês. Tipo isso. Então, você é batizado no Espírito Santo, que você recebe como se você começasse a caminhar com o Espírito de Deus te guiando no mundo. Então, quando você aceita, tipo assim, você quer ser guiado mesmo, você começa a falar, Espírito Santo, manda uma pessoa que tá... E ele começa a te guiar por isso. E ele começa meio que vir pensamentos na sua mente. É meio loucura falar isso, mas é muito doido, mano. Porque eu vivo isso ainda, é muito louco. Então, começa a vir pensamentos na sua cabeça que não é seu. Tipo, vem, tipo, vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo. E se você for sensível à voz, o Espírito Santo, você começa a viver o sobrenatural. É muito louco, mano. Tipo assim, quanto mais você estiver linkado com Deus, mais acontece. Mais acontece, mais acontece. Tem gente que vive umas coisas surreais, mas aí eu vivi uma muito legal que foi assim, eu ia buscar uma marmita num lugar que eu sempre vou e eu escutei, vai ali naquele outro restaurante. E aí eu falei, nossa, que louco, né, mano? Será que é brisa da minha cabeça? É loucura? Será que... Né? Eu peguei, vou pagar pra ver. E fui. E aí eu comecei, mas o que eu vou fazer, né? Aí eu ficava perguntando pra Deus, e aí, mas o que eu vou fazer? Vou chegar lá, o que que tem? Aí cheguei lá, fiquei pensando, nossa, vou pagar almoço pra alguém? Né? Tipo, umas brisas de louco. Aí eu só deixei acontecer, mano. Aí eu montei meu prato, sentei o restaurante lotado. Aí... Eu escutei, tipo, veio o pensamento, ó, naquela mesa ali. Aí tinha um cara sentado, sozinho, tipo, comendo, tristão. Eu falei, caraca. Falei, vou lá, vou falar do amor de Deus pra ele. Na hora que o cara, que eu vi quem era, mano, olha que louco, é um pregador, sabe esses pregadores de praça que ficam gritando? Que eu zombava dele quando eu era mais novo, tipo, ah, loucão lá, olha os crentes loucos. Na hora que eu vi ele, eu tum. Nossa, que louco, mano. E aí eu cheguei nele, falei, ô, beleza, mano, posso sentar com você? Ele pode? Eu falei assim, cara, Deus me trouxe até aqui pra falar com você, cara, eu não sei o que ele quer falar, mas eu tenho um testemunho pra te dar que eu te via pregando e zoava você, achava você um louco, mas hoje, pô, vivo uma vida com Deus e tal. Comecei a contar minha vida pra ele. E aí eu falei, e Deus tá te falando que é pra você ir até o final, acreditar e continuar pregando. Aí ele começou a chorar. Aí começou a chorar, aí já se abraçamos, choramos, aí o restaurante inteiro olhando sem entender nada. Aí ele, pô, cara, eu não tô aguentando mais. Muita gente zombando de mim, é muita gente, a minha família se afastou de mim. E aí, mano, o cara desabafou. E aí eu, mano, tive aquele momento louco. E aí você sai do bagulho, mano, e é muito louco que quando você é realmente usado pelo Espírito Santo, você tem um momento que quando acontece o lance, não é mais você, mano. É tipo como se o Espírito toma conta da situação. e quando acaba aquilo, você volta ao ser normal. É tipo um pico de adrenalina e quando acaba, você fala, mano, o que aconteceu? Tipo, que bagulho louco, mano. Você fica meio em êxtase assim. Que irado, mano. Tipo, não foi eu que fiz isso, tá ligado? E você sai, mano, atordoado. Você sai atordoado, mano. E aí eu vivi várias dessas. Várias, várias, mano. Minha mina viveu umas também, tipo, cabreira, cabreira, é muito louco, mano. Teve vezes de a gente estar orando e quanto mais você busca, mais acontece. Quando você se distancia um pouco, que é natural, na caminhada você se distancia e você acaba, tipo, mano, se frustrando com pessoas na igreja e você fala, puta, aí você acaba caindo na armadilha do mal, né? Que quer realmente isso. Então, é, cara, eu vou contar o da minha mina, que eu já tô meio perdido de novo, que eu começo a pensar nessa parada, que foram tantos. Teve uma da mina que, da minha esposa, que foi sinistro, mano. Essa, tipo assim, essa aí eu fiquei em choque. E ela, a gente morava na, num bairro lá, e todo dia a gente passava na mesma rua, né? E ela via uma casa e ela ficava toda vez falando, nossa, toda vez que eu passo aqui, eu sinto que eu tinha que parar aí, conversar com alguém, orar por alguém, só que eu não tenho coragem. E aí, mano, ficamos nessa uns dois meses. Ela, João, o que você acha? Aí eu falo, ah, mano, não é parar na casa, a gente tá ficando louco, pá. E aí um dia, cara, incomodou tanto ela, que ela ficou agoniada, e começou meio que a passar mal mesmo, de tipo, João, não aguento mais, vamos lá, e vamos ver no que dá. E nós parou o carro longe, porque era uma casa meio, tipo, meio antiga, assim, parecia que não morava ninguém, não sei, era estranho. E aí, nesse dia, a janela tava aberta, ela viu que a janela tava aberta, falou, vamos lá. E aí nós montou meio a estratégia, parar o carro, pá. E aí, e ela sentia que tinha que orar por alguém, tava doente, né, que Deus tava falando com ela. E aí, mano, beleza, paramos lá, ela saiu, fiquei no carro, carro ligado, se não tivesse ninguém, nós ia vazar, tá ligado? E aí ela parou, chamou a pessoa, a pessoa saiu, oi, tudo bem, pode parecer loucura, tal, mas, cara, eu acredito muito em Deus, e toda vez que eu passo aqui, eu sinto que Deus quer que eu ore pra uma pessoa que tá aqui, enferma, doente, a mãe já estalou o zoião, assim, falou, nossa, tem minha sogra, tal, que tá doente, tá de cama, né? Aí ela falou, eu posso orar por ela, entrar? E ela, lógico, aí, ah, vou chamar meu marido, mano, mas entrou na casa de alguém que nunca viu na vida. E aí a casa tinha sala e um corredor que é lá pro fundo, aí minha esposa foi, e eu fiquei na sala com um menino, tipo um cara já adulto com síndrome de Down, e aí eu fiquei trocando ideia com ele ali, e mano, ali, na hora que a gente entrou, a atmosfera do lugar mudou, é como, como eu posso te dizer, como se tivesse congelado o tempo que a gente vive, e a gente começa a viver um tempo, sei lá, mano, mais lento, sei lá, é tipo uma brisa, mano, é muito gostoso, e você entra numa atmosfera, e eu vivi aquele momento com aquele molequinho ali, com o carinho, e aí, tipo, mano, eu abracei ele, e ele me abraçou, e nós começamos a trocar ideia, comecei a falar de Deus, ele falava que acreditava e tal, e aí, lá eu já escutei, mano, tipo uns, meio que uns gritos de choro, aí eu falei, nossa, esse bicho tá pegando lá, né? E aí daqui a pouco minha esposa, vem cá, João, vem conhecer ela. Mano, a mulher chorando, o pai, abracei ela, e aí ela, chorando também, falando, nossa, o que eu pedi a Deus por essa, por essa oração, por esse sinal, aí, tipo, mano, mais uma vez, eu e minha mina saímos dali, mais tratado, e tipo, com a experiência que, sei lá, mano, mudou, transformou nós, aquele momento ali, em umas pessoas mais, com mais fé ainda, tá ligado? Então, tipo assim, foi incrível, mano, aquela mulher pediu pra Deus, alguém, tipo, um sinal, que ele existia mesmo, porque que ela vivia aquele momento, minha esposa sentiu de Deus, que tinha que, entendeu como tá tudo conectado? Aí você me pergunta, como alguém vai chegar pra mim e falar, mano, Deus não existe, eu vou falar, que pena, cara, porque eu tive umas experiências que, você não vai mudar a vida, eu vivi, tá ligado? Então, por isso que eu digo, cara, quanto mais você mergulha e busca a Deus, mais a sua vida vai sendo transformada, vai sendo transformada, e eu sinto que, voltando pra minha situação atual de hoje, eu preciso evoluir em tudo isso que eu tô, travado, porque eu sei que tem muito mais pra eu viver, sabe? Tem muito mais, eu quero, mas aí é esse bloqueio, fica e fica, tá ligado? É muito louco, mano, é muito louco, eu conheço, tenho, tenho amigos, assim, que vivem coisas sobrenaturais, tem amigo que é missionário, vai pra África, vai pra, vai pra Europa, em país lá que, tipo, o índice de cristão é mínimo, e vai pregar, e vive uns bagulhos surreal, tipo assim, é, Eu já tive várias experiências também, velho, aí, talvez eu esteja no caminho, né, mas, hoje em dia, nesse momento de agora, eu me sinto um pouco afastado, sabe? Super normal, mano, eu tô, eu tava, bem afastado, por, por vários motivos, né, você acaba se afastando às vezes, porque é muito difícil, mano, se você ter uma vida cristã, tipo, vivendo nesse mundo, que é totalmente oposto, você anda, é real, você anda na contramão de tudo, na contramão de tudo, até da família, hoje, você, você tem uma família tradicional, né, tipo, já é, já tá virando algo, sim, que não é legal, né, aos olhos de muitos, então, é totalmente ao, ao contrário do que você quer viver, é bem difícil, é jogar no hard, né, é jogar no hard, mas vale a pena, vale, no final vale, é o que eu te falo, o tempo vai mostrar, quem critica, quem, quem, ataca, quem, sei lá, faz um monte de coisa, no final você vai ver, é muito louco, mano, o tempo mostra, é real, tipo assim, eu penso, eu penso que eu quero isso pra minha família, eu quero isso pra todo mundo que é próximo, meu, você quer, esse amor, né, essa sensação, você quer que eles sintam também, é, é isso que eu quero, tipo, sua filha passe pelo que você passou, jamais, jamais, quero que meu pai viva isso, minha mãe viva isso, mas é o que eu te falo, é processo, eles tem que viver o momento deles, não adianta eu virar o crente chato, que fica, toda hora, julgando a pessoa, que tem, mano, ninguém ficou me enchendo o saco, eu, e eu vivi o meu momento, e aceitei, né, tem muita gente que tem o momento, mas isso não aceita, né, não, não quer, eu tive o meu momento ali, minha oportunidade, eu, eu, paguei pra ver, não me arrependo não, mano, pô, mano, da hora, obrigado por ter compartilhado aí a experiência, é, mano, de tudo isso, cara, eu gosto de conversar, eu vi que seu podcast tem essa pegada mais, de trocar ideia da, né, da mente humana, da vida, eu, eu gosto, cara, eu gosto de trocar ideia sobre, sobre esses assuntos, aqui eu, eu separo que aqui é sobre corpo, sobre mente e sobre alma, então, legal, da hora, eu gostei, cara, do papo, gostei da experiência, como falei, eu, tive vários momentos da minha vida, assim, onde eu tive mais contato com Deus, outros mais afastados, mas eu tô vendo, recebendo vários sinais também, que agora eu deveria, dar uma olhada, dar mais uma chance, enfim. Cara, é tipo assim, o que eu vejo, o que eu posso te dizer com o meu testemunho, eu tinha duas, duas opções, né, seguir a minha vida, tipo, sem, sem, é até estranho, né, sem dar essa chance pra, pra Deus, porque, né, é até estranho falar isso, mas na real, quem me deu a chance, foi ele, né, e, eu acho que, cara, hoje em dia, a gente não, vive num mundo tão louco, a gente não tem nada a perder, na real, porque tudo é uma grande ilusão, né, o que a gente vive aqui, tipo assim, de materialismo, de, cara, a gente planeja, 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 quando conquista, é aquele, vazio, é isso, então, tipo assim, eu acho que, Deus preenche um vazio que, que não, não tem, não tem como te explicar, sabe, e, por experiência própria, eu posso te dizer que, a partir do momento que eu aceitei isso pra minha vida, só melhorou, lógico, teve vários conflitos na minha mente, porque bate de frente com tudo que eu vivia, né, bateu de frente com meu ego, com, com meus costumes, com meus vícios, então, é uma luta constante, mais, quando você vence, você vai vendo que vai valendo a pena, e aí, é o que eu te falo, você já teve algumas experiências, então, eu acho que, Deus já falou diversas vezes com você, né, então, eu acho que, tipo assim, eu acho que, cara, tudo tem um momento certo, né, a hora certa, e você vai saber qual vai ser a hora certa, você vai sentir no seu coração, o momento certo, de falar assim, pô, eu acho que é isso, que, é o que eu te falei, não adianta eu chegar agora e falar pra você, é a hora agora, mano, vai, você vai sentir, no seu coração, e você fala, tipo, ó, tô vendo vários sinais, às vezes, Deus manda vários sinais, e uma das coisas que eu percebi também, quando eu me converti, é que Deus falou comigo várias vezes, e eu ignorei, várias, mano, várias, só que eu era muito louco, então, eu falava, mano, nada a ver, isso aí é brisa, isso aí é fora, entendeu? Que loucura, né? Por isso que eu falo, tem um momento certo, mano, e aí, tipo assim, olha aí, minha vida, pega de três anos pra lá, vida totalmente conturbada, louca, tipo, de vários sentidos, tá ligado? Principalmente na minha mente, por mais que meus vídeos, passa algo, mano, que vida louca, mas aqui dentro, eu sabia o que eu tava passando, e sabia o rumo que tava levando, então, talvez se, eu não tivesse aceitado, né, a seguir Jesus Cristo, talvez eu estaria, separado, não teria minha filha, não teria minha casa, hoje, pra minha família. Que dá pra ver que hoje é, tipo, seu motivo de maior felicidade, né, a Isa? Meu motivo de maior felicidade, cara, você é louco. Não teria ido com meu pai lá, que também foi totalmente uma experiência louca que eu tive, aconteceu muita coisa pra chegar ali, por isso que eu creio que vai acontecer muita coisa legal ainda daqui pra frente. Então, eu acho que assim, única as pessoas que perdem com tudo isso é, é nós mesmo, tipo, querer, tipo, seguir uma vida, achando que, a gente tá no controle de tudo. Nesse mundo, a gente não tá no controle de nada, a gente mesmo já falou aqui, a gente é controlado nas redes sociais, a gente é controlado até no que come, então, tipo assim, deixa Deus controlar tudo, que aí você vai ver o que acontece. Acontecem uns bagulhos que você nem imagina que poderia acontecer, às vezes você tem vários planos, eu tinha vários planos, vários projetos, que quando começou a acontecer as coisas que tá acontecendo, eu falava, mano, os projetos é tudo paia, isso sim é vida, tá ligado? Então, tipo assim, dá uma pausa aí na mente, deixa Deus trabalhar um pouco, porque às vezes... De tempo ao tempo, né? De tempo ao tempo, porque só tem a ganhar. E tipo assim, muitas pessoas acham que você se converte e do dia pra noite você vira o santo, né? Tipo, mano, não é, é um processo, então tenta entender esse processo também, que é doloroso. Mas é bom, porque só melhora. Legal, cara. Bom, muito obrigado, velho. É nóis, bro. Valeu. Top demais. Top demais mesmo. Show de bola. Gostei muito, cara. Feliz de te conhecer. É legal que você conhecia um pouco da minha história também, você assistiu os vídeos, né? Claro, cara. É legal isso. Pô, meu sonho era, eu lembro quando teve o primeiro Torres Mudeu, eu falei, pô, eu lembro que... Teve um pra esses lados, não teve? São Bernardo, são... Cara, acho que nós fez um pra cá. Eu lembro que do primeiro, foi lá em Jundiaí mesmo, né? Foi em Jundiaí. O primeiro que teve aquele vídeo, que foi muito foda. É... Teve... Tipo, eu pensei... Sabe, eu cheguei no Checkout pra comprar o bagulho que eu comprei. É mó rolê, né? Aqui lá é mó rolê, uma hora e quarenta. É, aí o putz... Aí depois eu ouvi a gente falar, puta, que devia ter isso. O primeiro foi o Whindersson. O primeirão, meu. O Whindersson fez um show. Nossa, acho que foi o primeiro ou segundo show da vida dele. Doideira, né? Acho que o primeiro show dele foi no Vilela. Num barzinho que o Vilela fazia o espetáculo lá e chamou ele. E aí o segundo... Que eu levei o Whindersson nesse primeiro show, mano. Foi muito louco. E o segundo foi no Torres Mudei, mano. Nossa, foi mó galera com o Cielo. Foi... O Mítico. Tudo na plateia. Tudo pra assistir o algo, você acredita? Caralho. É. Os caras falam até hoje, nós foi, colou no bagulho. Você tem um espaço, acho que muito importante pro YouTube brasileiro ali, em algum pilar. Cara... Eu acho que sim, cara. Pelo menos eu... É chuva, hein? Talvez ainda. Tipo assim, eu tive uma pequena participação em vários... Na história de várias pessoas, assim. Pelo menos um pouquinho eu passei ali, tipo o Whindersson, o Lucas Lira. Cara, uma galera, mano. Uma galera. Uma galera legal mesmo. Eu fico feliz disso, cara. Fico feliz mesmo. De ter participado da história de todo mundo. A história pra vida, né? Puta, cara. Eu... Eu... Eu posso dizer que... Você fez parte ali da minha adolescência e hoje... Eu tô gostando muito de ver seus vídeos. Eu assisto poucos conteúdos, ainda mais do Brasil e os seus. Ultimamente eu tô gostando bastante. Então... Segue nessa linha que eu acho que você vai encontrar a galera, a sua galera de hoje em dia, né? Eu tenho certeza que o bagulho... Eu sempre falei um bagulho desde as antigas. Eu quero um canal a longo prazo. Não precisa ser o maior. mas que... Ótimo. Que vai embora, assim, numa constância. Sabe? Tipo, vai ter os altos e baixos, vai, mas... Eu não quero parar, entendeu? Quero que minha vida seja testemunha até o final. Imagina que louco isso, mano. Se nunca sair do ar o YouTube, daqui 50 anos os caras vendo... Mano, e você talvez seja um dos únicos que já conseguiu fazer isso, né? É. Porque muita gente começa e para, né? Os daily vlogs. É difícil, né? Mano, ter. Tipo... É. Porque a galera quer conteúdo interessante. Às vezes, mano, a vida não é só conteúdo interessante, né? Tem o dia a dia ali que é meio rotineiro, mas... Eu tô aí. Faz 11 anos. Mano, passou rápido, hein, velho? Sai e vê, mano. Seu canal do nada faz 5 anos. Vai fazer 2 já, já, daqui a pouco. É. É muito rápido. É muito rápido, mano. E é legal que tá tudo registrado. Aí você volta nos primeiros, você tem vergonha dos bagulho que você falou. Você fala, nossa, olha como era tosco. Eu olho uns vídeos de 2011 meu e falo, meu Deus do céu. Olha como eu era retardado, mano. Mano, depois você entra no canal e vê o episódio, o primeiro, o zero. Antes de eu conhecer toda essa galera psicólogo, neurocientista. Meu Deus, mano. É. Meu Deus. Ainda mais esse tipo de conteúdo molda muito, né? Primeiro eu tava aqui com várias garrafas de uísque aqui. Loucaço. Passou, tipo, sei lá, alguns meses eu já tinha parado de beber. É. Não, porque, mano, é tipo... É aquilo que o Nécio falou, né? Quanto mais informação você tem, quanto mais você aprende com outras pessoas, mano, você vai vendo que o que você fazia não faz sentido. Você fala, mano, nada a ver isso aí, hein? Né? E aí, antes era mó da hora, né? Você fala, não, isso aqui é mó louco. Eu lembro que eu e minha esposa tinha a meta de ter uma geladeira de cerveja no quarto. Aí, eu quero ter uma geladeira de Heineken aqui. Aí, você deu? Hoje em dia, nossa, bebe... Sem álcool, já passa mal, já. Eu lembro que quando eu bebi, o último pó que eu tomei, eu demorei três dias pra voltar a viver normal. Eu tinha uns 35, 34, eu acho. Mano, fiquei mauzão. Nossa, eu não respondi. Eu fiz um episódio especial com um cara que pesquisa sobre álcool. E depois do episódio, eu nunca mais vou beber, mano. É. Ele trouxe dados científicos de que o álcool, ele é neurotóxico. Até a cervejinha de final de semana, um, tipo, já tá prejudicando suas capacidades cognitivas. Aumenta a chance de Alzheimer em não sei quantos pontos. E, cara, é muito da influência, viu, de beber também com quem você anda, pá. Meu pai bebia todo dia no bar, todo dia. Quando ele trampava no bar lá, tinha o bar. Agora, morando lá na chácara, convivendo com a gente, mano, ele falou, cara, nem lembro. Ele falou, não vou mentir, tem vez um churrasco que ele toma uma breja, pá. Mas ele falou assim, no dia a dia, ele falou, eu bebia porque eu via o meu amigo beber e aí chamava e eu bebia. É ambiente. É ambiente, mano. Então, loucura isso, né? Cuidem dos seus ambientes. Cuidem dos seus ambientes e as pessoas se andam, porque senão, daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa, né, com os caras? É, cara. Anda com a pessoa que faz academia. Boa. Você treinar, hein? João, muito obrigado, viu, mano? É nóis. Ficamos quanto tempo aqui? Da hora. Ô, louco, tio. Dá pra chegar em Manaus de avião. Top, nem parece. Nem parece, cara. Pô, brigadão, viu? É nóis, mano. Valeu, meu. Pra quem não conhece, todos os links do João estão aí na descrição. É isso aí. Eu Mundo Minha Vida é um canal foda, é uma experiência social foda. O cara gravou a vida dele desde quando você grava? 2011. 2011. Tem a vida inteira gravada. Você vai ver desde das loucuras até o cara de família. Fire e família. É talvez um dos melhores canais do YouTube aí por ter esse projeto tão único. É isso. Na hora, obrigado, mano. Valeu, meu. Tamo junto. Valeu. É nóis. Valeu. Boa tarde, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.